Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos começar aqui mais um Pratcast e hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, a Bia. Oi, tudo bem? Eu sempre faço isso aqui, ó. Ah, muito, muito boa. Obrigada pelo convite, tô totalmente grata a essa oportunidade, só gratidão mesmo, gente. Não, obrigado por ter aceito. Eu tenho que dizer aqui pras pessoas que é a primeira mulher nesse Pratcast. Isso aí, gente, é uma honra, tá? Uma pessoa muito... Muito obrigado pela... Assim, eu até comentei um pouquinho com você que às vezes tem essa barreira, né? Sim, exatamente. Então, muito obrigado por confiar na gente, né? E é muito engraçado falar disso, sabe, porque antes eu também tinha um bloqueio, porque foi muito trabalhado em terapia e até mesmo o Felipe, ele me ajudou muito com isso, porque antes eu trabalhava só com mulheres. Sério? Uhum. Eu era só terapeuta de mulheres, era nichado pra isso. E aí, depois do Flecha, eu comecei a trabalhar com homens também. Eu já tinha um cliente e aí fui perdendo, assim, porque a gente tem uma dificuldade inicial, sabe? Ainda mais quando você começa com o seu perfil voltado pra outros tipos de coisas. Porque eu era um perfil... Eu tinha no meu Instagram um perfil pessoal. E agora... Aí, do nada, foi pra... Pra uma empresa, pra ser profissional e tudo mais. Então, tinham homens que confundiam. Aí eu preferi sair fora. Tipo, não, é só mulheres. Nichei pra mulheres. Ah, então foi uma medida de segurança também. Exatamente. É uma insegurança minha, né? É. Porque tinha umas questões, que eu também trabalhei na terapia e tudo mais, com dificuldade de lidar com homens. Questão de sistema familiar, não sei se você já ouviu falar. Ah, com certeza, né? Família, ela tem uma influência na maioria das coisas, principalmente quando a gente é criança, adolescente, né? Uhum. Exatamente. Isso que eu também trabalho. Legal. Então, é até uma... Ah, sim. Boa, só atrás. Beleza. Mais perto? Eu pensei que tinha ficado... Ótimo. Não, perfeito. Beleza. Mas quem que é a Bia? Não, vamos lá. Pera aí. Quem que é a Bia? Com o que que a Bia trabalha hoje? Tá. Atualmente, eu sou terapeuta de empreendedores. Mas eu ajudo os empreendedores a pararem de se sabotar. Por quê? Porque a gente acha que se sabotar, a gente tá... Tem inúmeras questões da vida. Mas a gente não entende a causa. Por que que eu tenho... Eu sei que eu tenho que ir pra academia, mas eu não vou. Por que que eu sei que eu tenho que falar de uma forma mais amável com o meu parceiro, mas eu não falo. Por que que eu sei que eu tenho que trabalhar todo dia, mas eu, como empreendedor, não consigo. E aí, a gente vai na causa. A gente, no caso, eu e meus mentores espirituais, porque é com eles que eu trabalho também, né? Então, eu atuo nessa parte de auto-sabotagem. O porquê que as pessoas se sabotam. E aí, pra fazer a pessoa enxergar o porquê que ela tá se sabotando, eu uso a linguagem do corpo. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, tem alergia. Alergia, a gente entende o que que tem por trás da alergia. Ou a pessoa, ela tem dificuldade de encarar o dinheiro com uma coisa necessária. Tem bloqueios com dinheiro. A gente vai ver, é falta de pai. E a gente vai ver o lado da pessoa esquerda, que tá totalmente atrofiado, ou de alguma outra forma. Tudo, o corpo explica tudo, né? Não existe só uma, tipo, vamos lá, alergia. Se fosse explicar de uma maneira, tipo, ah, sei lá, espirrei. Ah, é porque tem pó no ambiente, por isso que você espirrou. Não necessariamente, né? Não, não necessariamente. Na verdade, não existe nem acidente, tá? Tipo, acaso. Não existe. Tudo tem um porquê. Assim, por exemplo, acidente de trânsito. Não existe. Alergia. Não é por causa do pó. É porque existe alguma situação, algum trauma da pessoa que levou aquela pessoa a ter essa tendência comportamental. A se irritar com algumas coisas. Mas é inconsciente. Ela não sabe. Porque o consciente, ele é aquela coisa que, por exemplo, essa mesa, ela é clara. Eu moro no Campeste. Isso é o consciente. É coisas que a gente consegue lembrar. O inconsciente são as emoções. Então, é o inconsciente, que eu falo subconsciente, que comanda a nossa vida. E nele que tem todas as gavetinhas de memórias. E é por isso que existem as somatizações, que são os sintomas. Porque é no subconsciente que existe o desejo não cumprido. O seu desejo de criança. Que não foi realizado. Vai lá pra trás, né? Exatamente. E é muito engraçado, porque, por exemplo, do zero aos sete anos e meio, a criança, ela é ligada à mãe. Dos sete anos e meio aos quatorze anos e meio, ela é ligada ao pai. A partir disso, a criança, ela vai criar a própria personalidade. E muitas vezes, o que acontece? Não, mas eu nasci com isso. Sim, porque você não mudou o comportamento. Porque, se depois dos quatorze anos e meio, você não muda o comportamento, não muda a forma de pensar, você vai continuar com aquela tendência comportamental. Com aquele trauma. Por isso que existem as doenças que são pra vida toda. Entende? Sim, a gente é muito... No fundo, não tem como desvencilhar, né? Tipo, o pai, a mãe, o irmão, algum trauma lá de trás, né? Não, não existe. E posso te falar uma coisa? A memória é falsa. Como assim? Você sabia? Como assim a memória é falsa? A memória é falsa, Gabriel. A gente acha que aconteceu um negócio, mas não necessariamente aconteceu? Vamos supor. Existe uma pesquisa que eles pegaram, lá da Universidade de Califórnia, se eu não me engano, eles pegaram um grupo de senhoras. E eles começaram a fazer perguntas sobre o baile de formatura delas. E era um fato de que o baile tinha sido um fracasso. Só que antes de... Eles foram fazendo, assim, mensalmente essas perguntas. E eles começaram a sugestionar. Antes das perguntas, eles começaram a trazer coisas boas pra aquele grupo de senhora. E aí, de um fracasso, foi começando a ficar bom aquele baile. Elas começaram a mudar a percepção que elas tinham sobre o baile de formatura, que foi um fracasso. Então, eu gosto de falar pros meus clientes. Por que que a gente sabe que deve terminar, por exemplo, com uma pessoa? Termina, passa um tempo e sente saudade. Porque a memória é falsa. Você vai... Você sabe, mas aí você começa a lembrar dos momentos bons. E aí começa a intensificar esses momentos bons. É um fato. Não existe. Se você quer manter uma memória verdadeira, você não lembre dela. Porque senão você vai trazer a sua percepção do agora pra aquela memória. E é por isso que eu trabalho com hipnoterapia também. Pra ressignificar. Cara, peraí. Tá expondo minha cabeça aqui. Tá expondo minha cabeça aqui. Você fica, tipo... É um impacto muito grande. Legal. Ó, antes da gente entrar no assunto mesmo, na história, em tudo que a gente tem que falar... Eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Claro. Aí eu já... Já te puxo de volta aí. Tá bom. Com certeza. Pode apresentar aí. O primeiro dos nossos patrocinadores somos nós. Somos nós mesmos, né? Que aqui da VELCompany a gente desenvolveu um curso chamado Monetiza Canal de Corte. Pra você aí que já acompanha podcast, tá assistindo esse podcast, provavelmente você gosta de corte. Você gosta de assistir podcast, gosta de assistir cortes. Então, pra quem tá familiarizado com o YouTube, gosta de assistir conteúdo no YouTube, a gente considera um canal de corte como uma possível renda aí pra você. No nosso caso aqui da VELCompany, de toda a nossa empresa, tudo começou... Esse estúdio aqui começou com canal de corte. Já acompanhou algum canal de corte, alguma parada? Pra ser sincera? É, claro. Não. Não? Tudo bem. Não, pra ser sincera, não. Eu gosto bastante de assistir vídeos longos do YouTube, adoro. Mas você assistiu alguns Reels de podcast? Ah, com certeza. Isso é um canal de corte. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, é realmente você assistir um conteúdo completo. Tipo, qual que é a parada do podcast? É que normalmente tem uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. E você pode tirar vários recortes ali daquele momento e transformar em outros conteúdos. Então, basicamente, no curso, a gente ensina o cara a criar um canal de corte. Tipo, no nosso caso aqui, a gente criou um canal de corte de games, de jogos e tal. E começou a ganhar dinheiro com esse canal, no YouTube, né? Porque, sabe as propagandinhas que aparecem? Sei. Isso gera dinheiro pra nós e tal. E aí, a gente criou o Cortes Bilionários depois que... Você conhece o Primo Rico, essa galera? Sim, eu conheço. A gente começou a pegar cortes desses podcasts. E aí, transformou o Cortes Bilionários, fez dinheiro pra caramba. E, basicamente, eu não posso falar que eu cheguei aqui sem passar por isso. Muito bom. Então, todas essas habilidades a gente complementou dentro do curso, monetiza canal de corte. Se você aí gosta de assistir podcast, gosta de YouTube, gosta também de assistir lives na Twitch e tal, de conteúdos longos, você pode transformar isso em grana. Que foi exatamente isso que a gente fez. Eu lembro que nos primeiros 51 dias monetizados do canal, a gente fez 5.800 dólares. Caramba! Doideira, né? Sim! E o pessoal nem tá ligado que isso pode acontecer. O que eu tô esperando pra ir pro YouTube? Meu Deus do céu! Não, o YouTube, assim, é que eu sou rato de YouTube, eu falo, né? Tipo, tudo que eu consumo é no YouTube. E desde moleque. Então, eu decidi empreender no YouTube. Sim. E aí, começou o canal de corte, porque o canal de corte você não precisa aparecer. Você não precisa, sabe? Você não precisa criar o conteúdo. O conteúdo tá pronto. Se você quiser fazer corte desse podcast aqui, espera 24 horas depois dele ter saído. E aí, você regaça, faz os cortes aí e cria seu canal. Mas, beleza. Na descrição aí tem o curso monetiza canal de corte. Regaça, compra aí se você tiver interesse e quiser ganhar uma grana com canal de corte. Claro que a gente não ensina você apenas a ganhar dinheiro com as propagandas que aparecem aqui no começo do vídeo. Tem várias outras formas. Mas, pra ter ideia, a gente aqui tem a monetização do YouTube, né? Que é tipo as propagandas e tal. Do faturamento total da empresa, uns 17% veio de propaganda do YouTube. O resto, a gente fala do monetiza canal de corte. Caramba! Pois é, doideira, né? Muito bom. E também não podemos esquecer de falar da DBI Contabilidade. Que nós aqui, da Vell Company, somos clientes deles, tá? E depois de um tempo a gente decidiu fazer essa parceria aqui com o Pratcast. Pois eles acreditam aqui no nosso podcast, acreditam no público também do Pratcast. Que são os empreendedores. Você aí que tá começando, você que já tem o seu negócio em desenvolvimento. Considere trocar uma ideia com a DBI Contabilidade. É o primeiro link na descrição. Você marca uma reunião com eles e eles entendem o seu caso. Porque cada caso é um caso, você às vezes tem um serviço que é diferente do meu. Você vai ter uma taxação de impostos diferente da minha. E assim, você conversa com eles e conversa com o Tiagão. Tiagão é zica, a gente troca ideia no WhatsApp direto. Porque o nosso contato é direto no WhatsApp. E os três primeiros meses é de graça. De graça. Você tem uma empresa de contabilidade pra te ajudar? Ainda não. Ainda não? Pois é. Então já fica esperto aí com a DBI. Com certeza. Porque, mano, tem muita... Tipo assim, por que eu entrei em contato com a DBI? Porque eu deixei de ser MEI. E aí eu fiquei, ué, o que eu vou ser agora? Eu vou ser uma microempresa? Eu vou ser uma pequena empresa? Eu vou ser uma LTDA? Como que eu vou pagar os impostos agora? E aí eu fiquei, ué... Precisa, né? Necessário. Aí eu deleguei essa parte do meu cérebro pra empresa, né? Que é a DBI Contabilidade. E, mano, o Tiagão, ó... Ele assiste todos os podcasts aqui. Não acredito. Beijo, Tiagão. Tiagão já veio aqui também. Ele é muito foda, muito foda. Tiagão é zica. Salve, Tiago. Ô, Tiago, se assiste os podcasts e não comenta, comenta aí. Comenta aí pra nós, por favor. Exato. Então, se você quiser conhecer a DBI Contabilidade, o primeiro link da descrição... Cara, você não vai se arrepender, tá? Agora, bora voltar pro nosso papo aqui. Uhul, bora. Você já explicou mais ou menos como que... Qual que é o seu trabalho? Como que você trabalha mesmo com seus clientes hoje? Só que eu quero saber como tudo começou. E, né, pra não deixar solto assim, eu quero saber onde você nasceu. Perfeito. Eu nasci no interior de São Paulo, Bauru. Bauru. Cidade do lanche, né, gente? Do lanche? É, nunca ouviu falar do lanche Bauru? Ah, é verdade. É, mas o verdadeiro Bauru é com rosbife. Não é presunto que este tomate. Enfim, nasci lá em Bauru, fiquei lá até os meus 19 anos. Bastante tempo. Sim. Assim, queria fugir de lá. Porque eu queria... Cara, era uma coisa incessante. Você precisava de autoconhecimento, precisava descobrir quem é a Beatriz longe da família. Era uma coisa que eu não sabia, não tinha explicação. Mas você pensava isso antes de sair de lá? Ou tipo, você foi... Ah, vou sair. Não, eu pensava, falava assim, cara, eu preciso descobrir outros lugares, quero saber como que sou eu sozinha. E aí, tinha uma vontade incessante, assim, sabe? Falei, cara, não quero ir pra São Paulo, litoral de São Paulo. Sempre quis morar na praia. Não quero ir pra São Paulo. Norte, Nordeste, muito longe. Vou pro Sul. Nunca tinha pisado em Floripa. Fui fazer vestibular em Floripa. Passei. E fiquei. Passou onde? Na UFSC. Na UFSC? Eu fazia secretariado executivo bilíngue. Tem um cara de... Não sei se eu parece. Nem sei o que que é. O que que é isso? Cara, eu era muito louco, porque a minha ex-sogra, ela era secretária executiva e, na época, tava procurando uma faculdade. E aí, eu queria moda, mas eu precisava de uma outra opção. E ela, não, Bia, porque eu ganhava bem e tudo mais. Mas eu queria uma faculdade onde eu tinha uma visibilidade boa depois, sabe? E aí, eu fui pesquisar secretariado executivo. Depois, eu poderia ser tradutora, porque tinha inglês e espanhol na grade. Falei, cara, é isso. Fui pra lá. Passei. E aí, não ia. Não me identifiquei, assim, sabe? Com a faculdade. E ficava, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Fiquei... Comecei a trabalhar, né? Meu primeiro trabalho foi com 19 anos, pra você ter uma ideia. Antes disso, eu só estudava. Fiquei nessa... Foi lá mesmo, em Floripa? Foi lá em Floripa? Porque minha avó falava assim pra mim. A minha avó que me criou praticamente, porque a minha mãe morava junto com ela. E a minha avó sempre foi a chefe da casa. E ela falava, você tem que estudar. Essa é a sua obrigação. Então, eu sempre fui muito CDF. Sempre estudei muito. E aí, passei e tudo mais. E aí, cara, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque não tava sendo legal. E nenhuma faculdade me atraía mais. E eu precisava da faculdade. Pra ser alguém na vida. Na teoria. Na teoria. E até que foi um movimento de constelação familiar, você já ouviu falar? Já, mas nunca fundo. É. Atualmente, eu trabalho com inteligência sistêmica. Porque todas as terapias que tiveram grandes impactos na minha vida... Eu comecei... Eu fiquei apaixonada. Eu sou muito obcecada pelas coisas. Então, eu fico apaixonada por aquilo. E eu estudo de estrincho, fico doida. E aí, eu trago pra minha mentoria. E foi no movimento de terapia que eu consegui me desvincular da minha avó. Porque ela que queria fazer faculdade. Não era eu. Era a minha avó. Foi muito influenciada ali. Exatamente. E aí, eu fiz o movimento. Conversei com ela. Vendi meu carro. Peguei todo o meu salário das férias. E investi tudo em curso. E fiquei, tipo... Um ano só estudando e produzindo conteúdo. Só estudando e produzindo conteúdo. Mas... Assim... É... Você estudou mais sobre marketing digital? Como que você chegou nesse mundo? Tipo, mano, eu vou comprar um bagulho ali pra estudar. Você já sabia desse mundo? Cara, é muito louco. Porque desde pequena, eu falava que eu queria ser youtuber. Sério? E eu nunca fui pro YouTube. Isso é um detalhe, tá, gente? Que legal. Eu falava que eu queria ser, mas, tipo, nunca tive coragem. Porque tinha um monte de crença. Eu comprei um curso de marketing digital. Que era um curso de marketing de conteúdo gravado. E o resto... Cara, o meu Instagram todo é feito no feeling. Todo, 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 todo. Tipo, se você for ver, meus primeiros posts são todos feitos por mim mesma. No feeling. Assim, tudo que eu... Eu nunca... Eu falo que, tipo, a diferença entre... É... A Beatriz e as minhas mentoradas é que eu nunca fiquei com nada. Eu nunca fiquei com... Meu Deus, eu não vou falar isso. Porque eu tenho vergonha. Ou porque, sei lá. Era o meu sonho que tava em jogo. Então, eu precisava fazer do jeito que dava. Eu não tinha dinheiro pra ficar investindo pra terceirizar. Então, eu fazia. E fiquei. Fazendo, 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 fazendo. Até que, esse ano, eu comecei a entender sobre vendas. E aí, as coisas melhoraram. Começaram a fluir, né? Nossa, loucamente, entendeu? É outra vibe, né? Porque não adianta. Você precisa de estratégia. Com certeza. Você faz as coisas no feeling. Você vai até chegar num lugar. Mas você precisa de estratégia. Tudo tem que ser estratégico. Tipo, esse podcast aqui é estratégico. É estratégico? Tipo, tem uma visão daqui 2, 3, 4, 5 anos. Não tem como. Não tem como. Você precisa ter fundamento, ter base. Porque senão, você fica patinando, sabe? Então, basicamente, a minha história foi essa. Através dos movimentos terapêuticos que eu fiz, eu consegui me desvincular das crenças que eu tinha. E falar, cara, não. Eu sou a dona da minha vida. E eu quero prosperar. Eu quero crescer. Mas você foi por conta própria, sim? Buscar esses acompanhamentos terapêuticos? Sim. Cara, é muito louco. Porque eu não sei de onde veio. Uma vez, na mansão, né? Eu... A gente tava com o Ricardo Voz. E ele falou... Que bom te reencontrar a alma velha. Porque a gente não tem explicação. Ninguém me ensinou. Ninguém me falou, cara, você tem que ir por esse caminho. Eu fui minha própria mentora. E aí eu falo... Lógico, né? Depois dos cursos e tudo mais. Mas eu sempre tive um direcionamento espiritual muito forte. Por isso que eu fui pra Floripa. Por isso que eu fiz as coisas. E aí eu fico... Gente, da onde que vem? Não tem explicação. Eu com 15 anos já sabia da lei da atração. E eu não sabia de onde vinha. Minhas amigas falavam... Da onde você tá tirando? Você é louca? Da onde você tá tirando isso? Isso não existe. E eu... Gente, existe. E eu não sei de onde vinha. Tipo... Eu só senti, assim, ó. Eu, no meu primeiro trabalho, lembro de ficar... Eu era auxiliar administrativa. Eu ficava... No computador, mexendo nas encomendas. Só ouvindo. É o canal Luz da Serra. Sabe? Não pode? Não, pode falar. Daquele, né? Virou nosso cliente essa semana. Mentira! Aham. Ai, que legal! É, muito legal. É, tipo... É muito conexão, sabe? Eu fico muito animado quando acontecem as coisas. Que legal que você acompanhava. É o Bruno Jimenez. Sim, isso. Há cinco anos? Que legal! Então, tipo... Foi muito... Muito forte, assim. Não sei explicar. Ah, então você acompanhava o YouTube e o YouTube... Sim. Você sempre gostou de... Ah, por isso que eu queria ser YouTuber também, né? Mas, tipo, você... Ah, entendi. Então, vai vindo, tipo... Você, no caso... É um pouco parecida comigo, né? Essa parte de, tipo... Você falou sobre... Ah, eu gostei de um negócio. Eu vou lá e consumo. Fica obcecado. Exato. Você ficou assim com o Luz da Serra? Uhum. Que legal! E é um conteúdo mais, tipo... Realmente, pra você olhar pra dentro, né? É autoconhecimento. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal... Exato, né? É que eu, provavelmente... Essa conexão, tipo... Ah, eu vou pra Floripa e tal... Claro... Que pode ter uma influência ali, com certeza, da sua avó. E... Mas é, basicamente, você fazer o que você quer, não é? Tipo, a partir do momento que você começa a fazer o que você quer fazer... As coisas começam a rodar melhor, não é? Exatamente. É, é que assim... Eu gosto... Por que que o autoconhecimento liberta, né? Porque quando você se conhece... Você sabe as suas vontades. Não tem influência. E mesmo se tiver influência... Você precisa entender. Isso faz bem pra mim? Esse comportamento que eu tenho... Ele é um comportamento que me traz benefícios. Porque a gente fala, né? Tem os benefícios secundários. Só que... A gente é capaz... De fazer tudo o que a gente quiser. Se eu não tenho nenhuma inteligência... E eu falo... E eu falo... Cara... Antes de... Trazer... Todo esse conteúdo pra vocês... Eu tive que estudar muito. Só que... Isso não tava... Na minha... Na minha memória. A gente tem que buscar. Todo movimento que a gente faz... É pra melhorar. O autoconhecimento é isso. Meu padrão comportamental é esse. Beleza? Tá. É legal? Não. Acho que pode melhorar. Se pode melhorar... O que eu preciso fazer? A programação neurolinguística... Ela faz isso. O mapa não é território. O mapa não é a realidade. O teu mapa mental... Ele é totalmente modificável. Então, se aquilo não te faz bem... Você pode ressignificar. E aí, melhora a tua vida. Tua qualidade de vida. Tu consegue parar de se sabotar. Tu consegue... Entrar em relacionamentos mais saudáveis. Tudo isso é uma decisão. Basta querer. Legal. E... Mas aí, você chegou em Floripa. Você começou... É, foi Floripa mesmo. Floripa. UFSC. Floripa. UFSC. Você ficou quanto tempo na UFSC? Dois anos. Dois anos? Sai agora. Dois anos e meio. Fiquei dois anos na faculdade também. Patinando, assim, né? Na época, eu ia pra aula e eu trabalhava, né? Então, eu ia pra aula. Depois do trabalho. Entrava no trabalho nove da manhã. Saía e pegava ônibus. Ia pra UFSC. Chegava na UFSC sete horas. Aí, morrendo de sono, ficava até dez e meia. Depois eu tava pra casa. Tudo de posão. Que doideira. É, é a vida, né? Do trabalhador brasileiro. E no meio tempo, você estudava tudo o que você queria estudar. Tudo o que você queria estudar, né? Tudo o que eu queria e tudo o que eu queria ser, né? Porque eu não era satisfeita com aquilo. Eu sempre quis ter uma vida massa. Só que essa é a diferença entre querer e fazer, né? Eu falo que, cara, tipo... Eu não fui aquela pessoa louca que... Não, eu não quero uma CLT. Eu vou pegar e eu vou pedir demissão. Não. Eu sempre tive medo. Eu sempre busquei segurança. Então, o que eu fiz? Fiquei trabalhando, adquirindo conhecimento. Na época, eu era vendedora. Meu último trabalho CLT foi como vendedora de uma marca de roupa. Trabalhei em dois empregos só. Como CLT. O meu primeiro, com 19. E depois eu fui com 23. Pra essa marca. E aí, eu sabia que eu queria sair. E eu fui sincera com a minha gerente. Falei, olha... Até quero ficar na loja. Só que não vai ser minha prioridade. Preciso que você entenda isso. Que eu quero estudar. Não vou... Não vou ficar aqui por muito tempo. E aí, de presente de aniversário, eu ganhei minha demissão. Que doideira. Você vê, tudo tem um porquê, né? Tudo. Nossa, tudo tem um porquê. Você tava falando pra... Ali embaixo, né? Sobre a questão... Eu fiquei muito impressionada com a questão de... Ah, do espirro. Da verruga. Do... Do... Da fisionomia. Né? E eu queria saber mais como que... Ó, primeiro, como que você chegou nessa parada. Né? Porque é uma parada que na hora que eu... Meu Deus, existe isso, mano? Eu achava que, tipo... Existia só coisa, tipo, a salão da roupa. A se vestir e tal. Mas parece que tem coisa muito mais além. Muito mais além. Cara, é uma loucura, né? Porque eu com, sei lá, 12 anos de idade, eu ia com a minha avó pra uma religião. Uma igreja. Era, tipo, uma espécie de igreja que chama Seiji Anoye. E eles trazem a verdade da vida, né? Que é que o corpo, ele não adoece. A nossa vida é eterna. O que adoece é a nossa mente. Então, desde pequenininha... Cara, eu sempre entendi isso. Nunca fui de tomar muito remédio. Nunca gostei. E aí, eu tava fazendo um curso que eu tinha ganhado de uma amiga minha. Que era sobre criatividade. E a minha primeira mentora é a Rosane. Beijo, Rosane Descomplica. Ela foi dar uma aula gratuita. Nesse curso. E aí, a hora que ela me leu... Ela falou assim pra mim... Nossa, quanta rispidez com homens. E eu, quê? Tudo bom. E só eu sabia o quanto eu era, tipo, com um pezinho atrás. Eu falei, cara, não é possível. Essa mulher é bruxa? Adorei. Quero. Já no outro dia, marquei terapia com ela. E aí, comecei a consumir o conteúdo dela. Porque na época eu não tinha grana. Aí, o curso dela era, tipo, oito mil reais. E aí, eu fiquei um ano consumindo conteúdo. E estudando por fora. Então, fui buscar. Tem a Louise Rey, que fala sobre a linguagem do corpo. Você pode curar sua vida no livro dela. Aí, tem a Patrícia Cândido, que ela também traz isso. E aí, fui pesquisando. Fui entendendo. Fui consumindo gratuitamente. Até que, com todo o dinheiro das minhas férias... Eu paguei minha primeira mentoria com ela. E aí, foram, tipo, a abertura de um novo mundo. Por quê? Por quê? O autoconhecimento, quando você entende as características do corpo, as características do rosto... Você entende o por trás daquele ser. Que não existe. É simplesmente uma pessoa, uma alma, querendo ser liberta. Querendo viver a vida. E a gente pode modificar isso de algumas formas. Usar as tendências positivas, de uma forma muito massa. E as negativas, a gente consegue amenizar. Tudo isso com a consciência. Entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, bem raso. Sobrancelha. Pessoas que têm sobrancelha grossa, tipo a minha, tipo a sua. São pessoas que gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas que gostam de aprofundar. Por isso que a gente tá tão conectado. Por isso que você gosta de saber da história. Olha, pessoas com sobrancelha grossa, elas gostam de intensidade. Só que qual que é a tendência negativa? Quando ela tá em desequilíbrio. Tem tendência a interromper as pessoas. Exato. Exato. É muito isso, sabe? Então, por exemplo, tudo nessa vida, no nosso corpo, tem. Por quê? Corpo é reflexo da mente. Não tem como fugir disso. O que mais? Vamos falar, eu quero fazer uma análise minha agora. Vamos fazer. Tá, já falou da sobrancelha, já. Eu acho que eu vou ter que dar uma... Não, brincadeira. Não precisa, é muito bom. O sobrancelha grossa é muito bom. É, você tem um lado positivo, pode ter um lado negativo, mas é o que você pode treinar tanto pra ficar positivo. Tipo, eu. Eu sinto que eu não... Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não é à toa que, tipo... Um exemplo, a gente tem vários podcasts, tem várias contas no Instagram, tem vários, vários. Sempre vários. Nunca tem um só pra focar naquele um só e, bum, explodir aquilo lá. Mas sei lá, mano, eu sou assim. Realmente eu sou assim. Não tem muito pra onde fugir. Mas eu sinto que o lado negativo disso é, às vezes, tipo, sei lá, eu quero fazer um negócio. Vamos supor, uma thumbnail de um vídeo. A fotinha que aparece ali no vídeo do YouTube. Eu vou lá e começo a fazer thumbnail. Aí alguém me chama no WhatsApp, eu já vou lá... Aí depois eu vou pra cá, depois eu vou pra cá, depois eu vou pra cá. Entendeu? Aí, mas eu já comecei a perceber isso. Entendeu? Aí eu deixo tudo offline e foco no negócio. Ah, do conhecimento. Exato. Quando você percebe a sua tendência comportamental, fica muito mais fácil de você buscar técnicas que vão te ajudar a alcançar o resultado que você quer. Entende? Então, por exemplo, quais são as três janelas da alma, por exemplo? Tato. Os ouvidos, a orelha e os olhos. Os ouvidos, as orelhas, elas falam sobre o quê? Como a minha obediência. Se... Por que que a gente entende que pessoas, hoje em dia, né? Orelha de abano. Cara, se todo mundo tivesse isso na escola, seria muito melhor. Por quê? A orelha de abano, ela é uma tendência comportamental positiva. São grandes líderes. Por quê? Porque eles acatam, eles escutam, mas eles são do contra. Então, se eles têm uma ideia muito positiva, eles vão transformar aquele cenário numa coisa muito boa pra eles. Enquanto se eu tenho uma orelha retinha, tipo a minha... A minha o quê? Peraí. Fica reto pra mim, deixa eu ver. É, tem um pouco essa coisa de ser do contra. Eu sou do contra pra caralho. Valda e Stephanie aqui estão de prova. Você entende? Eu sou teimosa. Eu nem escuto. Ah, é? E a sua orelha é diferente da minha? É, a minha é bem... A minha é reta, tá vendo? Se você olha a orelha e você nem enxerga ela, é que essa pessoa, ela não escuta ninguém. A minha é o quê? A sua... A sua... Ela... Dá pra ver ela. Você tá aqui, você consegue ver a dobrinha. Então, você escuta, mas tem uma tendência. Quanto mais é a mostra, a orelha, mais eu sou do contra. Mais eu sou uma pessoa, tipo, bem criativa, liderança, na intensidade mesmo, sabe? E o tato? A gente sente as coisas pelo tato. O tato é a terceira janela da alma. Então, como que eu interpreto a vida? A pele? Se eu tenho muito melasma, eu tenho muita mágoa. Se eu tenho acne, eu sou muito crítica. Se eu tenho alergia, eu tenho uma tendência a ser muito irritada com alguma situação. Eu acho que... Eu não sei. Eu teria... Eu não sou... O que mais pegaria um pouco é da questão da acne. Eu também, eu já tive. É. Eu só tenho essa tendência porque eu sou bem crítica. Tu tem essa tendência a ser crítico, né? É que os outros dois eu já sou totalmente desconexo. Essa parte de... Qual que é o primeiro? Da pele mais... É, por exemplo... Eu falo da pele melecada. Melasma. Melasma. Aquelas manchas. Manchas de sol, geralmente, dá em grave e tudo mais. Geralmente no rosto. A manchinha branca? Não. Ou escura. Ou escura. A escura. Exatamente. Tudo fala sobre algo. Tudo. Você tem que ter isso na sua mente firme. O corpo é reflexo da mente. E o que é a doença, por exemplo? A doença é desordem. A doença, ela é um caminho pra perfeição, você acredita? Como assim? Porque ela mostra que você tá indo ao contrário do perfeição. Então, a doença, ela é o caminho. A doença é um símbolo pra você... É um sinal de, cara, o que que tá acontecendo comigo? É um momento pra você pensar. Refletir, né? Aham. Eu tô indo pelo caminho certo? Por que que eu tô com esse sintoma? Tipo, uma dor nas costas. Mas por que que eu tô indo lá e dor nas costas? Olha só que louco. Cara, pensa assim, ó. Tudo é muito óbvio. Só que o óbvio precisa ser dito. Costas. Carrega o peso. Dor nas costas. Eu estou com dor do que eu tô carregando. Acne. Acne nas costas. Crítica com o que tá carregando. Insatisfação com o que tá carregando nas costas. Você falou dos olhos. Eu fiquei curioso dos olhos. Você falou da orelha, do tato e dos olhos. Olhos. Quanto mais fechado o meu olho, menos eu absorvo o mundo exterior. Quanto mais aberto, mais eu me envolvo emocionalmente. Mais eu absorvo o mundo exterior. É tipo, realmente enxergar o mundo. Eu deixo envolver com aquilo ali. Se eu tenho... O que que é isso, ó? Quando eu cerro os olhos. Desconfiança. É, você fica tipo... Exatamente. Muito doido. Que doideira. Eu amo. Eu fiquei curiosa. Eu quero saber mais. O que mais tem aí? Tem tudo. Tudo que você imaginar. Cabelo. Cabelo. Cabelo, personalidade. O que que é a personalidade, né? É a minha... É o meu jeito de ser. Se eu tenho cabelo... Quanto mais escuro o meu cabelo, mais eu tenho determinação. Bia, mas significa que loira não tem determinação? Tem. Mas nessa determinação ela quer ser vista. Quanto mais claro o meu cabelo pro loiro, mais eu tenho tendência a ser vista. É por isso que as mulheres clareiam o cabelo. Porque elas querem ser vistas. Cabelo branco. Eu estou me importando muito com a opinião dos outros. Eu deixo de fazer por mim. E eu faço pelos outros. E aí meu cabelo começa a ficar branco. Mas tipo, aqueles branquinhos mesmo? Hum... E porque você acha que pessoas de idade... Cara, eu tô com 25 anos e eu tô com cabelo branco. Sou terapeuta. Será que tem alguma coisa... Por quê? Entende? Você faz tanto pelos outros e aí é aquele título maternal, curador. Entende? O que mais? Tamanho de cabelo. Ah, ruivos, né? Para as ruivas... Para os ruivos. Revolução. Pessoas que pintam cabelo de vermelho ou que são ruivas natural buscam revolução. Mudanças. É alerta. Vermelho. Quero mudar. Que chique. Tamanho do cabelo. Tu, um homem mais da paz. Tu sabe a energia yin e yang? Sim. Homens com cabelo mais longo são homens mais yin. Que tem essa... É o sombrio, introspectivo, mais na paz, mais... Né? Tipo, aceita mais as coisas. Homens com cabelo mais curto são mais... Não aceitam. Carecas então, cara. Não admite nem o cabelo sobre eles. Que doideira. O pior é que tá batendo um monte de coisa aqui. E não é só papo de, tipo, um exemplo aqui. Tipo, astrologia, sabe? Exatamente. Porque é palpável. Por isso que eu me apaixonei tanto. Porque eu comecei a ver que era realidade. Porque você começa a lembrar. Cara, aquela pessoa, ela tem isso. Cara, gordura, magreza, tudo diz. Quero saber da gordura, velho. Cara, por muito tempo eu fiquei... Será que eu falo? Porque é uma polêmica, né? Porque hoje em dia tem aquele clube da aceitação. E a gente tem que se aceitar, nosso corpo e tudo mais. Claro, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é um... O nosso lar. E que a gente tem que gostar dele. Só que a gordura, na visão da linguagem do corpo, ela é proteção. É um casulo. O mundo é tão perigoso que eu preciso me fechar. Pensa numa coisa. Isso é inconsciente, tá? Como gordura é um casulo, é a proteção, toda a parte do meu corpo que eu vou ter gordura é onde eu quero proteger. Então, por exemplo, barriga, que é o que a galera sempre tem. Gordura localizada no abdômen. Abdômen contém todo o nosso centro de equilíbrio. Órgãos escritores, órgãos que modificam o ambiente. Se eu tenho barriga ali, é porque eu tô protegendo. Eu não quero liberar, eu sou uma pessoa muito apegada a alguma situação. Pessoas mais magras, não muito magras, mas magras. Esbeltas. São pessoas mais corajosas. Mas tipo, ah, não preciso disso. Vou deixar quieto. Você pode ver que as pessoas mais gordinhas, elas têm tendência a serem controladoras. Elas são, tipo, apegadas no passado. Apegadas em alguma situação, a alguma pessoa. Você pode ver, no histórico dessa pessoa tem apego. A pessoa é apegada. Você falou sobre proteção, tem até um caso aqui pra falar. Eu tenho muita gordura nos peitos, sabe? Desde criança eu tenho, eu tinha sensibilidade nos peitos. Já viu isso? Uhum. Tipo, homem tem, tipo... Sabe, mulher realmente tem sensibilidade. Se você der uma porrada no peito da mulher, ela vai ficar putaça. Homem normalmente não. Tipo, hoje em dia eu tô de boa. Mas quando eu era criança... Puta que o pariu. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu conviveu com homens? Mais que o meu irmão, só meu irmão. O que que é o seio? É o instinto materno. É o símbolo da maternidade pra mulher. Os homens que tem a sensibilidade nos seios ou tem mais sensibilidade e mais gordura nessa região são homens muito maternais. São homens que cuidam muito de todo mundo. Que tem esse olhar. Faz sentido pra você? Vai pra caralho. Que medo. É muito doido. E é muito real. Por isso, tipo, você... Cara, você fica aqui, a gente vai... Tudo você vai lembrar. E você fala, cara, como faz sentido. Não é uma besteira. Não mesmo. Tudo indica algo. Aham. E é apaixonante. Pois é. Não, é... E era algo, tipo... E hoje eu não sinto mais, sabe? Tipo, pelo menos a dor eu não sinto mais. Mas a gordura, eu tenho mais gordura nos peitos mesmo. É porque o comportamento, ele ainda existe. Porque tu é um homem mais cuidador, de certo modo. Faz sentido. Mas a sensibilidade. Por que que é a sensibilidade? O que que é a dor? É... Eu, de alguma forma, eu sinto dor quando eu cuido. Aquilo não é o meu papel. Então, isso me fere. É o meu inconsciente. Entende? Porque... Cara, isso é polêmico. O que que é o câncer de mama? É dor. De alguma forma, tem alguma decepção, alguma mágoa muito forte que essa mulher carrega de algo que ela doou. De algo que ela nutriu. Como assim? Como assim? Por exemplo. É... Sei lá. Se você for ver algum histórico. A Luiz e Rei, ela fala bastante sobre isso. Se você for ver o histórico de uma mulher com câncer de mama. Ela tem muitas decepções na vida dela. Seja com o homem. Seja com a sexualidade. Com essa parte. Porque, querendo ou não, os seios, além de nutrir, é uma coisa sexual. Então, sempre tem uma decepção muito forte que eu não consegui digerir. E eu guardo essa mágoa. Eu guardo esse rancor. E o rancor, a mágoa, a frustração, essa dor insensável, que não passa, ela se transforma em doença. Pra te avisar. Olha aqui. Por que que você não tá olhando? É o caminho da perfeição. Olha pra isso. Porque senão... Você vai. O seu corpo não tá cumprindo com o que é o propósito. O que é evoluir. É se libertar. Você tem a ver com o perdão? Se você for ver, todos os nossos órgãos, eles nos ensinam sobre soltar. Como assim soltar? Soltar. O coração. Se ele não bombeia o sangue, se ele pega o sangue e ele fica com o sangue, o que acontece? Tem uma parada cardíaca. Morre. Se eu... Se eu... E segura o ar. Bora, você... Tchau também. Se eu... Nunca vou no banheiro. Você explode. Tudo fala... Sobre soltar. Só que o ser humano, ele é tão doido que ele não quer. Ele quer ficar com as coisas. Ficar pra ele, né? Não, porque isso aqui eu vou lembrar. Porque no meu aniversário de 84 anos, eu vou ter a oportunidade de falar com aquela pessoa. E não é assim. Tudo fala sobre soltar. Tem um livro, o... Um Novo Mundo, que é Despertar de uma Nova Consciência, que ele fala... Os patos, quando eles brigam, ou até qualquer animal. Você vê um gato, quando ele tá brincando, daí eles começam a brigar. Tipo, brincar assim, de lutinha. O que eles fazem? Depois, eles chacoalham. Eles tiram a raiva. E aí, eles vivem como se nada tivesse acontecido. O que o ser humano faz? Ele guarda. E aí, ele fica... Não, porque aquele dia... Não, porque eu não sei o que aconteceu. Ai, não sei o que... Imagina se a gente fosse mais ser. Não sei mais ser. É, ser. Porque o ser humano, ele é ser. Ele é o espírito. E o humano, ele é a carne. É o humano que tem o ego. Imagina se a gente só fosse. É só ser. Aconteceu algo aqui? Aconteceu. É, tipo, aquela banha pra lavar lá, tipo... Foda-se. Eu gosto de falar... Exatamente. Na PNL, a gente trabalha com... É o nosso mapa. É o óculos que a gente quer enxergar as coisas. Por que que a gente julga algo, se é bom ou ruim? Nossa, tô sem grana, não tô conseguindo vender. Isso que é isso é foda. Não. Será mesmo que é foda? Ou será que é o óculos que eu tô colocando? Não, pode ser bom. Porque quando eu não consigo vender, eu tenho mais tempo pra estudar. Então, eu vou ter tempo mais de entender, de ajudar as pessoas. É tudo como a gente escolhe ver. Uma briga, por exemplo. Ah, eu tretei com você aqui. Tô brigando com você. É uma oportunidade de olhar. Nossa. Ai, o Gabriel, ele fez isso, isso, isso. Que vítima. Ué, nossa, o Gabriel fez isso. O que será que eu tenho que aprender com isso? É como a gente escolhe olhar. É a interpretação, né? Uhum. E pra que que a gente escolhe o pior lado? O pior lente? Não tem porquê. E aí foge da perfeição. Que não é. O que que é o ser humano? A imagem e semelhança do Criador. O Criador, ele não tem. Ele não tem porquê ficar perdendo tempo com briga, com coisas. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeita. Então, a doença, ela não existe. Ela é só um alerta. Uhum. Você tá indo pro caminho errado. Você tá se apegando a coisas que não são pra se apegar. Sabia que faz um bom tempo que eu não fico doente? Eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, pra falar a real. Eu acho que foi a última vez. Ó, que louco isso. Tá, eu não sei se foi a última vez, mas eu lembro... A última vez que eu lembro foi essa. Uhum. Que eu até achei que era Covid. Mas eu conversei com... Foi em 2020 mesmo. E aí eu conversei com a Steph. Falei, mano, isso ainda não é Covid. Que tipo, eu tava... O que que eu tava? Mano, do nada. Aconteceu um monte de coisa na minha vida. E logo em seguida, mano, eu... Tipo, como se fosse um burnout. Uhum. Tipo, eu fiquei com dor nas costas, assim. Não conseguia ficar sentado mais. E eu achei que era Covid, mas eu não tinha dor de garganta. Não tinha esfriado, não tinha porra nenhuma. Mas eu entrei como... É... Como se fosse Covid. Mas o que aconteceu? É... Mano... Olha isso, que loucura. Esse papo é muito louco, muito louco, muito louco. Conta tudo. Cara, eu morava... Eu morava de aluguel. Lá em Londrina. Eu dividia apartamento com mais duas pessoas. Né? Com duas pessoas da faculdade. Então, eram nós três. Sim. Só que na pandemia... É... Eu... Eu fiquei sozinho lá. Né? E aí, os dois voltaram pra cidade deles. Só que aí, do nada... Uma dessas pessoas voltaram. Tipo, voltou pra lá. E... Mano, falou assim... Ah, tô saindo fora. Tipo, chegou lá. Eu tava dormindo, sabe? Pô, abrir a porta e tal. Fiquei mó... Mó louco, assim. E aí, começou a levar a coisa. E aí, tipo, a geladeira era dele. Tipo, a máquina de lavar era dele. Um monte de coisa era dele. E aí, já chegou. Tipo, nem avisou nem nada. O senhor chegou. Foi levando, foi levando, foi levando, foi levando, foi levando. E... E beleza. Ele acabou deixando a geladeira. Porque eu falei... Ah, não. Pode deixar aí. Que depois a gente vai te pagar. Né? Beleza. Aí, aconteceu isso. Pá, pá, pá. E beleza. Eu fiquei... Puto. Irritado. Muito. Mas muito, 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 muito puto. Sinistra. Tipo, muito, muito puto, muito puto. E beleza. Esse negócio aqui é um bagulho que nunca contei em nenhum lugar, mano. Nunca contei em nenhum lugar. Ai, meu Deus. E... E beleza, né? Passou, passou. E, mano, esse foi o pior momento da minha vida, pra falar a real. Tipo assim, vivendo sozinho. Deve ter outros momentos, né? Com certeza. Chuveiro queimou. Aí, eu trocava o chuveiro. O chuveiro queimava. Só que ia queimando e tal. E eu... Sabe? E tava frio pra porra. Nossa. E eu já tava, tipo, não tava mais querendo gastar com o chuveiro. Porque eu sabia que eu não tava conseguindo mais fazer. E eu, no frio, tomava banho gelado. Sabe? Aí, às vezes, eu esquentava água na panela. Ia tomar banho de caneco, sabe? Só pra, tipo, não tomar banho gelado. E... E beleza. O tempo passa, 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 passa. Depois, acho que de um mês e meio, mais ou menos, dois meses. Eu não tenho certeza certinho dos fatos, né? Porque faz um tempo já. Uhum. Esse rapaz que foi lá e tal, que morava comigo, ele morreu. Mentira. E ele morreu de covid. Caramba. Sinistramente. Sabe? E aí, eu comecei a repensar, 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 mano. Sabe? Tipo... Que doideira. Porque, assim, na minha cabeça, né? Ele tinha feito mó mal pra mim. Muito mal. Sabe? Mas, tipo, no fundo, eu não desejei nenhum mal pra ele. Eu já até fiquei pensando nisso. Tipo, mano, não fui eu que matei o cara. Nem fudei. Não foi isso. Não foi isso. Mas, depois, passou um tempo, veio toda essa dor, sabe? Todo esse... Bom, sabe? Essa... Ah! Dor nas costas e tal. E, tipo... É um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sim. Manja? Manjo muito. E é muito louco, porque o covid, cara... Ai, é uma coisa sinistra, né? Quando você para pra pensar. O que o covid afetou? Pulmão. O que o pulmão fala? Relacionamento. O que que o covid fez? Todo mundo ficar em casa com os seus parceiros, com os relacionamentos. Quem não aguentou, quem não conseguiu se resolver, morreu. Não. E... Ai, Bia, mas... Ou terminou, saiu fora também, né? Exatamente. Que eu acho que é mais o autoconhecimento aí, falando, não tá dando bom, não sei fora. Exatamente. Deus é tão bom, que ele faz você... Cara, não. Tá na hora. Que tipo de relação a gente tava vivendo antes do covid? Homens, mulheres que só viviam, tipo... Fugindo... Das relações. Fugindo de olhar pra esses problemas. De olhar pra família. Ou, de alguma forma, escondendo os ressentimentos que tinham. E aí, o que acontece? Quando você começa a entender que o covid foi um alerta pra perfeição... Cara, vamos reconstruir? Vamos ter essa oportunidade de olhar, de trazer mais harmonia pro lar? Eu também. Eu, na época, eu era solteira. Eu tive covid. Mas por quê? Eu tinha uma insatisfação. Por não ter um relacionamento. Dos sonhos e tudo mais. A gente guarda... E não é consciente. A gente tem que sempre lembrar isso. Não é consciente. É a sua criança interior. Então, por exemplo, o cara que você... Esse cara que faleceu, seu amigo. Ele... Você olha. Será mesmo que ele era feliz? Ele tinha relacionamento? Algum relacionamento? Acho que mais com... Com amizade, assim. Exatamente. De alguma forma, aquilo afetava ele. E não era consciente. Ele não soube lidar. Eu tenho uma prima... Eu tinha uma prima que morreu... Ela começou a ter embolia pulmonar... Depois de um término. Por causa do anticoncepcional. A medicina ocidental sempre quer culpar algo. Quer remediar. Mas não é. Foi tão frustrante pra ela não soube lidar com a perda... Que o pulmão não aguentou. Não é tipo... Ah, não é... Ah, do nada. Nada é do nada. Nada é do nada. E aí o que aconteceu? Você tava passando por um momento de estresse. De coisas muito fortes. O que é a gripe, o resfriado e a imunidade baixa? Tá tudo contra mim. Até o corpo fica contra você. Porque você tá sendo... Meu Deus, tá acontecendo muita merda. Tá acontecendo muita coisa. Não tô sabendo lidar. Tá tudo contra mim. O chuveiro queimando. É outro... Tu tava se queimando. Com seus próprios pensamentos. Até o nosso carro que a gente dirige. Fala sobre como a gente tá por dentro. Porque é a gente que tá governando. Uhum. Você falou sobre... Tipo, na pandemia... Eu não acho que foi covid, pra falar a real. Tudo que... Essa parada. Porque não tive tosse. Não tive... Só ficou... Tudo doendo, sabe? Tudo doendo. E eu achei que era burnout. Pra falar a real. Achei que era burnout. E... Mas você falou sobre... Quando veio a pandemia. Você ficou com as pessoas, assim. As pessoas próximas. E eu... Eu fiquei sozinho. Na pandemia. Basicamente, pandemia inteira. Fiquei sozinha. Sozinho. E... Pra mim foi maravilhoso. Pra falar a real. Pra mim também. Foi a melhor época. Porque eu... Cara, eu acho muito engraçado. Porque... No ano novo. De 2019 pra 2020. Eu pedi pra Deus. Falei, Deus. Eu quero parar de sair. Eu tô cansada. Eu quero prosperar. Me envia alguma coisa aí. Pra eu poder, tipo... Levar meu servir a sério. Porque eu sabia que eu tinha uma missão. Só que... O mundo... Não me deixava. Porque eu ainda não era madura o suficiente. Pra falar... Cara, não. Agora eu vou trabalhar. E eu falei... Deus... Por favor. Me ajuda aqui. Sou eu de novo. E aí... Três meses depois. No meu aniversário. Eu faço aniversário em março. Então foi bem na época. Tipo, eu fui... Eu ia comer... Comemorar no sushi. Não pude. Porque eu tinha fechado tudo. É... E aí fechou tudo. Eu falei... Cara, é agora. Não vai curtir nem aniversário. Você não pediu? Exatamente. Exatamente. Eu sou aniversário. Queridinha. Tá pra você. E aí foi no... Sei lá. Uma semana depois de tudo fechar. Que eu gravei meu primeiro vídeo. Perdi. Falei... Não, agora. É um sinal de Deus. E aí eu gravei meu primeiro vídeo falando sobre um livro que eu tinha lido. Que era a Poliana. Você já leu? Não. E aí fala... É... Ai, meu Deus. É... Ela fala sobre a positividade. Que o jeito Poliana de ser era a brincadeira do contente. Ela fala... Ela traz no livro, né? Então eu trouxe meio que correlacionado a isso. Sempre falei de positividade. Na minha vida toda. Sempre fui muito positiva. Sempre procurei. Eu falo com o Felipe. Eu detesto ficar triste com essa questão de tipo... Eu sei que é necessário acolher as suas dores e as sombras. Mas... É tão bom... Olhar a vida do óculos cor-de-rosa. É tão bom você olhar com aprendizado. E aí... A pandemia veio e eu falei... Cara, é o momento. Fiz meu primeiro vídeo. E depois disso... Comecei a... A me soltar mais. Então a pandemia foi muito importante. Exato. Eu senti que eu... Eu descobri o autoconhecimento na praça. Tática pra falar a real. Porque eu ficava conversando comigo mesmo. Ai, é muito legal, né? Eu ficava tipo... Eu não lembro ao certo. Mas eu lembro que eu pensava demais, mano. Eu pensava demais. E além de tudo, eu tava sozinho. Tipo, não tinha ninguém. Se eu quisesse ficar pelada dentro de casa, eu ficava. Entendeu? E essa... Já ficou sozinha? Tipo, 100% sozinha? É, com as minhas gatas. Ah, perfeito. Um ser humano é sozinho. É que eu considero eles como meus... Cara, eu converso com eles o dia inteiro. Pareço uma louca, mas tudo bem. Legal, legal. Sou apaixonada. E eu morei três meses sozinha nesse tempo todo. Que foi no começo de maio a julho da pandemia. E foi a época, assim, que eu... Falei, cara, eu quero trabalhar. Então era muito bom. Eu acordava escutando música de... Ou louvor, ou da natureza, Lede Maria. Então, meditava. E essa foi a época que eu comecei a construir tudo que eu... A cocriar a minha realidade. Que atualmente é o que eu vivo hoje. Legal. Fiz quadro dos sonhos e tudo mais. Já fez quadro dos sonhos? Não. O que quadro dos sonhos? É um quadro onde a gente coloca tudo que a gente quer ter. Ah, o professor que tava aqui, ele falou sobre isso. Falou? Ele tava estudando sobre lei da atração, né? A mulher dele tava estudando. E... Aí ele falou sobre isso. Sobre você, tipo, imaginar. Sobre você, tipo, colocar tudo no papel. Sobre você não duvidar, né? Do que você quer. Exatamente. O que que cria? É a certeza. Por que que a física quântica, ela dá errado? Porque tem a dúvida. Eu sempre tive certeza. Que eu ia ir pro digital de alguma forma. Alguma coisa ia acontecer. Exato. Mas eu tinha certeza. É muito interessante porque quando a gente se conhece... E antes de me conhecer, eu conhecia a teoria da lei da atração. Que eu te falei no começo. Com 15 anos eu já sabia. Eu jogava The Sims e eu fazia a casa que eu queria morar. A casa que eu moro hoje, ela tem o piso que eu construí lá no The Sims. Legal. Porque eu tinha certeza. No meu quadro dos sonhos tem a casa... A planta da casa que eu quero ter. Com a piscina, com a... Tudo certinho. E eu tenho esse quadro dos sonhos. Ah, sei lá. Sete anos. Então assim, é a certeza que vai acontecer. Exato. E quando você tem certeza, pronto. Não precisa ficar afirmando. Não precisa de nada. Tá ali. Em alguma realidade já existe. A cura, que é o que eu trabalho dentro da minha mentoria, ela é isso. A cura, ela já existe. Bia, como que eu faço pra me curar? Cara, observa. Observa o seu comportamento. Nada mais incrível do que você observar o óculos que você tá colocando. Vamos trazer um exemplo. Diabetes. Diabetes é falta de doçura na vida. A pessoa, ela teve alguma perda muito grande. Algo aconteceu ali. Você pode perceber que as pessoas que têm diabetes, elas ficam voltando muito no passado. Algo aconteceu ali. O passado é melhor do que a realidade. Perdeu a doçura da realidade, do agora. Então, se a pessoa que tem diabetes, colocar o óculos de tipo, Cara, minha vida é maneira pra caramba. Ela vai ser curada. Que doideira. Não é só o açúcar, então. Não é só o açúcar. É colocar o açúcar na vida. E não só pra dentro da boca. Que doideira. Eu tenho mais alguma coisa sobre, tipo, questão de... Ah, sei lá, cílios. Tipo, bigode. Tudo. Cílios. As pessoas que têm cílios grandes, elas procuram não tretar. Não o quê? Tretar. Não brigam. Relevam. Uhum. Ai, deixa eu quieto. É, eu sou desse. São pessoas que também gostam, contemplam mais o espaço. É tipo, cada um não seu cada um. São pessoas de boa. Cada um com seu já era. É. Pessoas que têm cílios curtos são mais... É... Procuram. Tipo, ah, quer resolver e tudo mais. E gostam... E são pessoas que precisam de mais de pessoas. Aquela pessoa que gosta de estar sempre com as pessoas e tudo mais. Tu falou que gosta de ficar sozinha. Adoro. Eu tô precisando. Exato. Exatamente. Cílios... E você vê? Uma coisa básica. Uhum. Minha mãe tem cílios curtos. Tipo, ela tinha cílios grandes, mas acho que aí chegou um momento que ela cortou por causa de... É... Quando eu era criança, né? O pessoal falava que era cílios postiço. Aí criança, né? E ficou pequenininho. Mas minha mãe... E nunca mais cresceu. Nunca mais cresceu. É. Mas isso daí é tendência comportamental. O que que é... Vamos lá. O que que é o... Os procedimentos. Cirurgias plásticas e tudo mais. É eu querendo assumir um padrão diferente. Por que que as pessoas, por exemplo... Igual sua mãe cortou os cílios, não nasceu mais? Porque ela assumiu aquele padrão. Ela tinha um, agora é outro. Por que que cirurgia dá errado? Porque a pessoa não interiorizou o comportamento. Como assim? Vamos supor. Lipo. Lipo que dá errado. Tirou a proteção. O mundo. Meu Deus. Passado. Não, vou continuar me apegando àquelas coisas. Não interiorizou o comportamento. Aí volta. Volta. Tá gorda. Uhum. Nossa, eu já vi vários casos desses já. É normal. Silicone. Lembra? Seios são coisas... É a tendência maternal. Se eu sou uma mulher que não tenho muito seio, eu sou mais independente. Eu penso em mim primeiro do que ficar nutrindo o povo. Se eu coloco silicone, é um comportamento que eu vou precisar. Vou precisar ser mais maternal. Vai ser inconsciente. Que loucura. Sim. Quer saber mais, quer saber mais. Vamos lá. Dente. Você não tem mais com dente? Dente. Poder de decisão. Os nossos dentes são a nossa agressividade. É como eu decido, como eu ataco as unhas também. Se eu roo minhas unhas, estou roendo as minhas garras. Eu tenho tanta ansiedade que eu não sei o que fazer e eu perdi a minha agressividade. Tô em conflito com ela. E os dentes também. Pessoas que tem, você tem canino, são líderes que atacam. Tipo, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Vai pra vida. Mas o que tem a ver roer? É ruim mesmo? Tá roendo suas garras. A agressividade. Tá roendo a sua agressividade. Tá em conflito. Não necessariamente. O que é agressividade? Ela não significa que você precisa sair batendo em todo mundo. A agressividade é ir pra vida. Agressividade. Tipo, entender. Eu sou um ser e eu sou agressivo. Vou ter momentos agressivos. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer algum esporte. Você faz algum esporte? Uma academia. Tu deixa. É considerado um esporte. É, também. Tu deixa. Tu leva a sério a academia. Tu deixa a sua agressividade chegar ali naquele momento. Eu, na academia, sou... Cara, eu deixo tudo lá. Eu sou sinistra também na academia. Então, esse é o ponto. Pega e traz essa agressividade pra algum contexto seu. Seja pro trabalho. Tipo, externalizar mesmo aquilo. Exatamente. Alguma coisa. Exatamente. Por que que a gente rói? É um movimento de ansiedade. De ficar pensando muito no futuro. Mais de 20% no futuro. Tá ali. E aí, precisa de uma rotina, né? Estou roendo as minhas garras. E ficar tremendo a perna. Também ansiedade. Você tá inquieto com o que tá acontecendo aqui. Alguma coisa no seu subconsciente tá rolando, entendeu? Direto, mano. Vivo assim. Desde criança. Desde moleque. Fico assim, com a perna. É? Eu vejo até quando eu tô ouvindo podcast. Tipo, às vezes eu acelero. Aí fica assim, ó. Porque, tipo, eu tô tremendo a perna. E fica... Aham. Sim. Tudo isso a gente consegue amenizar na hipnoterapia. Por que que eu uni os quatro pilares que é a hipnoterapia, a programação neurolinguística. Hipnoterapia, programação neurolinguística. A linguagem do corpo. E a inteligência sistêmica. Porque tudo é a mesma coisa. Só que com leituras diferentes. E como a nossa mente, ela é muito poderosa, a gente consegue ressignificar essa sua ansiedade. Chegar no porquê que aquilo ali tá acontecendo. No porquê que você tem essa tendência. O que aconteceu em algum momento da sua vida que te deixou inquieto? Você falou desde criança. Quantos anos você tinha? A quem você tava ligado? Como que é o comportamento da sua mãe? E aí a gente vai... Pega a ancestralidade. Bota lá atrás. E sempre, lembra de uma coisa, tá, Gá? Tudo que a gente rejeita, a gente arrasta. Então, se eu rejeito algo da minha ancestralidade. Se eu rejeito algo da minha família. Eu vou arrastar esse comportamento comigo. Sem eu querer. Eu tenho um exemplo legal disso. Que é... Eu lembro que é a Stephanie, né? Eu... Por isso que é muito bom o autoconhecimento. Que... Eu não gostava de amigo dela. E eu não gostava porque ele era... Ah, ele se mostrava, sabe? Ele aparecia e tal, sabe? Ele era... Era o jeitinho dele. E aí eu acabei percebendo que eu era igualzinho a ele. Igualzinho. Exatamente. Porque o que a gente irrita no outro é nosso. O que irrita a gente é nosso. Só que a gente não conseguiu identificar. E por isso que o autoconhecimento liberta. Porque quando eu entendo a mim mesma, eu entendo o outro. Se eu tô vendo aquilo no outro, eu tenho aquilo em mim. De alguma forma. E é muito interessante porque, por exemplo, na... Ai, é... Eu tenho um exemplo muito forte. Que é o exemplo que... Da minha mãe. A minha mãe me esteve com 16 anos. Ela engravidou de mim com 15. Menteve com 16. E a minha mãe teve uma adolescência tardia. Então, por isso que a minha avó me cuidava muito. E eu sempre falava. Eu não quero cometer o mesmo erro que a minha mãe. De engravidar cedo. E, tipo, não dar atenção pros meus filhos. Eu não quero ficar saindo. Eu acho um absurdo ficar saindo. O que que eu fiz dos meus 14 aos meus 23 anos? Saía muito. Rolezeira. Rolezeira. Pra... Não parava no 20 de semana em casa. E a minha mãe... Eu rejeitava. Eu julgava aquilo. E aí, o sistema familiar, a inteligência sistêmica... Ela não deixa acontecer isso. Porque são três leis fundamentais. Equilíbrio. Hierarquia. E pertencimento. Eu preciso do equilíbrio. É dar e receber. Equilíbrio de troca. Por isso que é inconsciente. Por isso que tem os gatilhos mentais e tudo mais. Mas é o equilíbrio de troca. A única relação que não tem equilíbrio de troca... É a relação de pai e filho. Porque se eu... Como filha... Quero dar tudo pra minha mãe de volta... É impossível. Eu estou indo contra o sistema. Pai e mãe deram o mais importante pra gente. Que é a vida. Não existe. A gente consegue retribuir. E aí, entra a hierarquia. A hierarquia é... Os mais velhos vêm antes dos mais novos. Isso pra tudo. Num trabalho. Num relacionamento. Numa amizade. Os mais velhos vêm antes dos mais novos. E também tem a questão do pertencimento. Que é isso. Se eu excluo minha mãe e eu falo você... Não é... Não é boa o suficiente pra ser minha mãe. Eu sou mais responsável que você. O que o sistema faz? Você vai ter o mesmo comportamento. E é inconsciente. Eu vou agir da mesma forma que minha mãe. Inconscientemente. Você é com o papai? Ou você... Mamãe. Você tem problema com a sua mãe. Vamos supor. Você vai buscar nas mulheres os mesmos comportamentos que a tua mãe. Eu tinha problema com o meu pai. Eu buscava nos homens a mesma sensação que o meu pai me dava. Inconsciente. Eu já vi isso em algum lugar, mano. Sobre isso. Sobre você... Você buscar as pessoas ali que são mais parecidas com o seu pai, com a sua mãe. É. Até você buscar o autoconhecimento e ressignificar isso, né? Por isso que a gente fala. É tomar pai e mãe. Dentro da minha mentoria, a gente toma pai e mãe. É entender que eles fizeram tudo o que eles podiam. Buscando ser feliz. E eles buscaram ser feliz. Buscaram o melhor pra gente. Pra nós como filhos. Pelo nível de consciência deles. Então não tem como a gente julgar. E eles deram o mais importante pra gente. Que é a vida. E se eu carrego mágoa disso, eu vou adoecer. Eu vou viver minha vida esperando reconhecimento. Ou algo que papai e mamãe não me deram. E eu vou ser uma criança. Uma criança adulta, né? Porque atualmente na sociedade não existem adultos de verdade. São crianças imaturas buscando reconhecimento. Tanto no trabalho, quanto nas relações. Por isso que tem essa insatisfação coletiva da galera. Traição. A galera não tem coragem de empreender. Por quê? Porque vai empreender pra buscar reconhecimento que não teve com pai e mãe. Aí vai fazer, vai abrir uma live. Tem zero views. Ai, vou parar. Chora. Desiste. Não tá servindo. Tá querendo reconhecimento. É. Entende? Sim. E o princípio, né? Pra quem principalmente produz conteúdo é esse, né? Tipo, de entregar. Primeiro você tem que entregar. Antes de você receber seguidor. Antes de você receber dinheiro. Antes de você receber qualquer coisa. Você tem que entregar valor, né? Eu lembro que eu aprendi muito isso com o Flávio Augusto. Sabia? Tipo, que você falou sobre a questão de... É... De... Lá, voltando lá atrás. Do... Sobre o... Qual que é? Do... Da lei da atração. De você... Eu tenho certeza. Foda-se. Eu tenho certeza. Eu vou conseguir. E já era, mano. Não tem como. Eu tá aqui, ó. E sobre essa questão também. Tipo, de você se enxergar, né? Por dentro, assim. E falar, tipo, mano. Eu vou empreender. Eu vou fazer. Eu vou fazer acontecer. Eu vou seguir. E... Independente. Exatamente. E é a certeza. É a certeza de que nós somos perfeitos. Que nós somos imagem e semelhança. Então, é... Por exemplo. É... Alguma doença. Algo que tá te incomodando. O que que eu faço? Não, peraí. Eu sou perfeito. O que que isso quer me dizer? E aí, observa. Troca. A mentalidade. E pronto. É... E aí, é pela sua fé. É pela certeza. Do que não é visto. Existem pessoas que oram. Existem pessoas que meditam. Existem pessoas... Por que que o efeito placebo existe? Porque é... Quando a pessoa toma o placebo... Ela entende que aquilo ali... Tá ajudando ela. E aí, ela se cura sozinha. Entende? E é a mesma coisa pra... Tudo da tua vida. Papai e mamãe. Se eu... Mudo a ótica. Tiro o olhar de vítima. E eu pego o olhar... De... Meu Deus. Eu sou responsável pela minha vida. Eles deram o que eles podiam. Não é culpa. O que que a psicologia deleriana fala? Não existe... Ela vai... Ela... Ela vai contra a psicanálise. E eu também faço especialização em psicanálise. Então, assim... Psicanálise é tudo papai e mamãe. A psicologia deleriana fala... Não. Você tem uma meta. Existe a meta. E se você... E por exemplo, a meta é vingança. Não tive a atenção dos meus pais. Então... Por vingança a eles... Eu vou me tornar uma filha rebelde. Inconscientemente. Óbvio. Sempre tem uma meta. Você não termina com a pessoa... Porque aconteceu... Algo. E você quis terminar. Você queria terminar... E aí você começou a enxergar a pessoa... De outra forma. Existe já a meta. E aí quando você começa a ver que tudo é sobre você... E você é responsável... Por tudo que você faz... Não tem como ser vítima. Não tem como você falar... Ai meu Deus, mundo cruel. Não tenho dinheiro em casa porque não sei o que. Ou... Não tenho a vida perfeita porque não sei o que. Eu sou responsável. Eu tenho minhas metas. Eu tenho controle sobre o meu corpo. Eu tenho controle sobre a minha mente. E se eu não tenho, eu vou buscar ter. Cara... A maioria dos meus conhecimentos... Eles foram gratuitos. Eu fui buscando gratuitamente. YouTube. Exato. O acesso... Ele é... Ele tá aí. É pra todos. É, agora a gente tá vivendo a era da informação mesmo, né? Tipo, pensa essas paradas aí. Tipo... Sei lá, um conhecimento chinês. Pô, pra eu saber isso, tinha que ir pra China. E quando que é pra China? Exato. Never. Nunca. Exato. Uma coisa que eu pensei... Eu vou ver essa tatuagem aí. Tem tatuagem? Tem as paradas de tatuagem? Tem, com certeza. Ah, muito louco isso. E muito bom. Porque tal tatuagem é rebeldia. Tatuagem é estou. Tatuagem, piercing, tudo é rebeldia. Eu tinha piercing no septo aqui. Eu tinha... Eu sempre fiz tatuagem. E aí, o lado que você tem tatuagem... Vai dizer sobre a quem você está sendo rebelde. Eu, no caso, esquerdo. Pai. Homens. Então, tipo assim... Ah, Bia, mas eu tenho tatuagem no corpo em todo. Então... Você é rebelde no corpo todo. Você é rebelde em todos os movimentos. Que que, tipo... Os braços, eles significam o nosso trabalho. Eu era rebelde no que eu estava fazendo. Sempre. Eu fiz com 18 anos. Foi minha fase rebelde. Entende? Então, assim... Tudo significa. As tatuagens são as nossas proteções contra... Contra... O que eu acho que vai me afetar. No meu caso, eu tinha mais rebeldia com o meu pai. Do que com a minha mãe. Porque a minha mãe era só uma aqui. Porque eu tenho uma aqui. Tu tem tatuagem? Não. Eu pensei... Eu sempre quis fazer uma tatuagem gigante nas costas. Tipo, duas asas, sabe? Mas eu... Agora eu estou preguiça. É. Acho que passou. Não sei se eu... Passou a fase de querer... Era uma espécie de vontade de ser rebelde, de alguma forma. É. E foi quando eu era rebelde que eu estava querendo. É. E que... E não é ruim ser rebelde. Tipo, não... Cara, é uma... São fases também, né? É. Eu amo tatuagem. Eu faria tudo de novo. Mostra uma minha vida. Eu faria mais. É que hoje eu estou com preguiça de sentir dor. Entendeu? Mas é isso. É uma representação daquele momento. Quando a gente corta o cabelo. Quando a gente pinta. Quando a gente faz algum procedimento. Tudo é a gente naquela fase. Eu gosto de falar assim. A gente não é. A gente está. Nós estamos de algum jeito. Nós estamos rebelde com alguma coisa que tem dentro da gente. Mas vai passar. Exato. Entendi. Eu... Ontem mesmo estava falando com a Anitta, né? Que é uma das hosts aqui do podcast. Sobre mudança. Hum. Que é muito importante. A gente... Eu sempre falo, né? Nunca lembro quem fala as coisas. Mas eu lembro quem falaram, né? Sim. Que é... Se você está igual ano passado. Tem uma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Alguma coisa tem que mudar, mano. Alguma coisa tem que fazer diferente. Você tem que estar diferente. Tem que estar pensando diferente. As coisas que você acredita hoje. Ano que vem. Não é necessariamente pra você acreditar também. Exatamente. E é realmente isso. Não... Não precisa se apegar. Porque se a gente se apega. A gente não vai pra frente. A gente retém tudo. Fica preso ali, né? E quem retém tudo morre. Está fadado a morte. O espírito não vai aguentar. Por que que... É... Eu sou cristã, né? Sem religião, mas eu sou cristã. Por que que a gente fala que... Que o pecado leva à morte? Porque o pecado é não atingir o alvo. O alvo é o amor. Se eu não amo o meu corpo. Se eu não amo a minha vida. Se eu não amo a minha existência. Eu cometo um crime contra mim mesma. E aí eu levo à morte. Se eu entendo que eu sou... Amor. Eu sou a perfeição. Eu tenho o direito de ser feliz. De estar satisfeito. Eu tenho o direito de mudar. Eu tenho o direito de escolher. Ter uma qualidade de vida melhor. Eu não vou pecar contra mim. Eu não vou pecar contra o meu criador. Então eu vou estar sempre me curando. É... Os chineses, eles falam muito sobre... A... A fonte da juventude. E a fonte da juventude é isso. É você se manter alegre. A ruga é quando a gente... A gente se entristece. A gente se... É... A gente fica rígido com a vida. O que que é o jovem? Jovialidade. Ser feliz. Viver o novo e tudo mais. Exato. Dá risada de tudo. É, exatamente. E os dentes falam disso também. Pessoas que tem dentes mais clarinhos. São pessoas que tem essa tendência a serem joviais. Quem tem dentes mais amarelos. Mais... É, tipo... Não tão brancos. Não tão corretos. São pessoas que são mais amargas de alguma forma. Perderam a jovialidade. Daquilo ali de brincar com tudo. De... De viver a vida... Como uma criança. Vê. Isso daí a gente... Pega um pouco. Porque os dentes são mais amarelados. E eu sou um... Eu sou... É aquela parada, né? Não acho que é amarelado. Não? Não. Amarelado... Cara... Existem... Tipo... É que assim... Eu não acho que é branco. É, não é branco. Não é branco. Mas assim... Não é amarelo. Existem pessoas que com 20 anos já tem muita... Os dentes de velhos de sei lá. De 80 anos. É, eu já vi, gente. Eu fiquei... Nossa. Exatamente. E aí você vê. Se tá amarelando... É que tem alguma coisa aí. Que tá amargurando. Buscar isso em terapia. O que que tá... Tu tem uma tendência a... A insatisfação de alguma forma. E ela pode te levar... Te mover. Ou ela pode... Te levar, tipo... A tristeza. É o óculos que tu quer colocar. Então... Dentes. Decisões. Quais decisões minhas que eu tô... Que tão... Me amargurando de alguma forma. Vou buscar? Movimentar isso. Entende? Sei lá. Pintar a unha. Tem alguma coisa? Pintar a unha. Eu acho que é um movimento mais de... De... Vaidade. Pra... Se a gente vai olhar pro campo... Imaginar. Por exemplo. Mulheres pintam a unhas. Unhas. Agressividade. São as nossas garras. A gente tá embelezando. As nossas garras. A gente tá tentando... Deixar elas de uma forma mais harmônica. Porque a mulher, ela traz... O belo. Homens que fazem esse movimento... De alguma forma, eles querem trazer isso inconsciente. A minha agressividade, de alguma forma... Ela é diferente da dos outros. É fora dos padrões. Os homens que fazem isso... Tem uma tendência... A querer sair dos padrões. Não. Eu também posso. Entende? É como a gente enxerga. Eu acredito que tem. Eu nunca parei pra analisar. Mas você me trazendo isso... Faz um pouco de sentido. E acessórios. É que eu tô olhando pra você... Eu vi... Ah, tem uma aliança ali... Tem um colar... É. Eu vou pensando. Sabe? A Cristina Cairo... Que é uma das minhas... Mentoras queridas... Maravilhosas... Ela fala que... Anéis... Acessórios... Eles não são bons pra energia. Porque eles, de alguma forma... Podem prender... A... A transmissão de energia. Os dedos, pra você ter uma ideia... Eles falam cada um sobre uma parte da nossa vida. Então, por exemplo... Aqui é relacionamento. Por que você acha que a gente foi aqui? Eu sei que... Eu não sei se é mentira, né? Mas já vi... Fatos conhecidos. Mas... Que aqui parece que tem uma... Uma veia que liga até o coração. Exatamente. É... Que... Pode ser. Eu acredito que sim. Mas... Aí, por exemplo... Aqui... Indicador. Indicador. Eu indico. Eu estou apontando algo. Se eu estou com o dedo... Indicador masticado. Estou ferindo algo que eu estou apontando. De alguma forma... Isso não tá... Não tá correto. Então, o meu corpo tá... Me avisando. Ô, para com isso. É... O dedo do meio. Ele fala sobre... As... As individualidades. De alguma forma, algo... Tu tá se sentindo invadido. De alguma forma. Eu tenho uma cicatriz no dedo do meio. É que fica feio eu mostrar, né? Olha o meu dedo do meio. Eu tenho uma cicatriz. São cicatrizes, de alguma forma, que... Naquele momento da tua vida... E as cicatrizes, elas guardam as marcas. É muito interessante. Porque... Quando a cicatriz sai... É porque o comportamento... Daquela ferida... Foi sanado. Quando ele... Quando ela permanece... Porque ainda existe. Doideira. Aham. Eu lembro que era... Minha mãe que me contou, nem lembro. Eu era bebê... Aí eu metia o dedão, sabe? Na... Na... Qual que é o nome? É... O ralo... Não é o ralo. É da pia. Pia mesmo, sabe? Sim. O buraquinho da pia. Sei. Ai, e aí coisa... Só que eu acho que nem tava pronto lá. E regaçou meu dedo. Ai, que loucura. Parece um Y. Quer ver? Parece mesmo. Ui, que dor. É, então. Daí seria isso. É... No direito, né? É, no direito. Relacionado... A mulheres. De alguma forma... Ainda tem alguma... Marca... Registrada no seu subconsciente. Referente a isso. Estrias são... Rupturas. Momentos que romperam as barreiras. Entende? Eu tenho estrias no joelho, sabia? Joelho é orgulho. Orgulho? Como assim? Orgulho. Quando a gente tem dor no joelho, a gente tá com dor no nosso orgulho. A gente tá, de alguma forma, sendo orgulhoso. Eu tinha muita dor. O médico falava que era porque eu tava crescendo. Mas era quando eu era criança. Eu tinha dor no joelho. E aí eu fiquei que estria... Aí, qual que é a minha teoria? Eu acredito que é porque... Realmente, eu tava crescendo. E... Porque eu era gordinho. E eu emagreci. Só que eu não fiquei com estria na barriga. Eu não fiquei com nada. Fiquei com estria no joelho. Que legal, né? E aí o joelho, ele também traz essa questão de autoridade. De... Como se fosse... Tem que... Aí teria que analisar. Seu... A idade que você tinha. Quando você começou a ter as dores. Eu, por exemplo, quando eu tava na empresa que eu trabalhava, antes de ir pra CLT, eu tinha muita dor no joelho. Eu precisava... Eu queria sair daquele lugar, mas o meu orgulho, porque eu não queria pedir demissão nem nada, me fazia ficar ali. E aí o meu corpo gritava. Eu cheguei a ficar uma semana já testada, de tanta dor. Não conseguia pôr o pé no chão. Que doideira. Uhum. Eu sempre tive muita dor no joelho também. Mas, tipo... É... Outra coisa. Tipo, eu jogava bola, eu jogava no gol. Uhum. E aí eu... Tipo, futsal ainda, que é um chão duro. Aí você tem que ajoelhar, dar umas porradas. Uhum. Né? Tô toda arregaçada. Tu não se considera uma pessoa muito orgulhosa? Deixa eu pensar. Cara, eu acho que sim. Acho que não tem como fugir muito disso. É. Eu sou bastante. Eu tô... O autoconhecimento me trouxe muita paz de espírito nisso, porque eu aprendi um pouco sobre humildade. Eu era muito orgulhosa. Muito, muito, muito. Tipo, dificuldade de pedir ajuda mesmo, sabe? Tipo, eu não vou me rebaixar pedindo ajuda, ou não vou incomodar pra pedir ajuda. Nunca expus. Isso é um orgulho. Pois é. É, pra não pensar realmente, essa parte é complexa mesmo. Exato. Se você for ver, analisar... Cara, por que você não pede ajuda se você tá precisando? Por que você quer carregar todas as suas dores aí? Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa. Para com isso. Eu não... Até mesmo como, sei lá, eu tô fazendo muita coisa, eu tenho a galera que tampa pra mim e fala, não, deixa o que eu faço, não vou incomodar. Tá vendo? É orgulho? E aí, quando você muda o comportamento, muda a dor, muda a... ou cura, né? O sintoma? Doideira. Toda vez que eu tenho dor no joelho, eu percebo com o que eu tô sendo orgulhosa. É, já começa a pensar. Tudo, 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 tudo. É, as minhas clientes sempre me mandam. Eu chamo minhas clientes de amiga, porque eu acho que... Que eu vim pra quebrar essas barreiras de, tipo, terapeuta, mentora. Elas são minhas amigas, sim. Eu me preocupo verdadeiramente com elas. Então, desde o primeiro momento que eu converso com alguma possível cliente ou com as minhas seguidoras, é, oi amiga. Porque a gente, todos somos, nós somos, nós todos somos amigos. Não tenho essa. Então, as minhas clientes, oi amiga, o que que é isso? O que significa isso? Eu vou lá, respondo. É natural. É natural. A gente fica meio que vidrado nisso, né? Na linguagem do corpo. E tem alguma coisa relacionada à maquiagem? A maquiagem, ela traz esse comportamento também, de mudança, né? Eu estou querendo mudar, eu estou querendo... Uma curiosidade. Por que que o olho de gatinho é tão bonito de se ver? Porque ele deixa o olho positivo. O olhar fica pra cima. Então, eu olho pro mundo de uma forma mais positiva. Pessoas que têm tendência... Eu tenho os olhos mais caidinhos. Tu também tem. São mais realistas. Né? Detectam a realidade, um possível problema. Eu sou bem realista, fica demais. É meio perigoso ser assim. É verdade. Eu estou experimentando... Tipo, apesar de ser realista, a gente tem que... A gente detecta os problemas, mas a gente olha o problema de forma positiva. Tá tudo bem. Não é tipo... Ah, meu olho é caído, fodeu. Vou ficar triste. É, mas aí na tendência negativa, a pessoa vai ficar triste. Ela vai olhar de forma melancólica. Por isso que sempre, todo comportamento, toda característica carrega uma tendência positiva e uma tendência negativa. Porque é a polaridade. Se, por exemplo, eu excluo da minha vida a raiva, eu me torno uma pessoa apática. Porque eu não vou ter nem paixão. É sempre um extremo ao outro. Qual que é o contrário de medo? Coragem de medo não é coragem. É sabedoria. Coragem de medo é sabedoria. Porque quando eu uso o medo pra estimular, eu vou me tornar uma pessoa sábia. As pessoas que têm o medo e elas conseguem conduzir, elas são grandes professores da vida. Porque sabem que é tudo questão de tempo. A gente usa todas as emoções na medicina chinesa como emoções positivas. A raiva, o medo, a ansiedade, que seria a euforia, a tristeza. A gente entende tudo como positivo. Tudo a gente aprende. Tudo tem o extremo oposto. E pra gente ir pro extremo oposto, eu preciso descer ali embaixo. É tipo o lado positivo e o lado negativo, né? De tudo. Exatamente. Homem, mulher, claro, escuro. Dentro, fora. Pra gente saber o que é estar fora, a gente precisa estar dentro. Eu não consigo ser feliz se eu não vejo que é tristeza. Eu não consigo sentir paixão se eu não sei o que é raiva. Já ouviu aquela frase de... A coisa que mais te irrita é a coisa que você mais sente prazer. Nunca ouvi. Muito louco. A gente não sente prazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Felipe tem o dom de me irritar com muita facilidade. Mas eu sinto muito prazer em estar com ele. Eu sou apaixonada. Eu amo estar com ele. Então, ele tem o poder de me levar tanto pra um extremo quanto pro outro. Se eu trago muito o exemplo do... Eu gosto muito de limpeza. Então, se eu amo ter a casa limpa, a casa suja, ela vai me irritar. É tudo como a gente escolhe ver. Faz sentido? Claro. Então, a gente precisa pensar o que tem o poder de me irritar. Se eu me irrito com coisas pequenas, é porque eu me vejo como pequeno. Porque eu me identifico com aquilo. Eu me identifico com o Felipe. Então, eu me irrito com ele. A gente fala assim que a gente quer ter paz, né? Ah, não. Porque a minha prioridade é ter paz na vida. Aí você recebe uma ligação à sua mãe. Ah, filho, não sei o que. Eu vou reclamando. Aí você perde a paz. E aí eu te pergunto. Será mesmo que você quer ter paz? Porque se paz fosse uma coisa muito forte na tua vida, tu ia falar, legal mãe. Massa. Depois a gente fala. E aquilo não ia te afetar. Então, se eu me identifico com a minha mãe reclamando e eu me deixo afetar por isso, é porque eu penso que aquilo ali tem o poder sobre mim. E não é a realidade. Quando a gente coloca o óculos de tipo, meu Deus, eu quero paz de espírito. E eu vou lutar. Não lutar, né? Eu vou acreditar nisso. Você fica tipo... Você começa a observar tudo. Aí você vai ficar irritado e você fala. Não. Você não tem necessidade. Você não vai me controlar. Eu não sou isso. Eu não sou essa situação. Isso não faz parte de mim. E aí entra a questão do julgamento. Esse copo de água. Ele é bom ou ruim pra mim? Ou ele é só um copo de água? Eu não preciso falar se ele é bom ou ruim. Não preciso julgar isso. Eu fiquei curioso. Sei lá, pelos. Tem alguma coisa? Pelos. Pelos são proteções, né? A gente entende que é a nossa proteção como animais, né? O animal, ele tem pelo pra se proteger do ambiente externo. Pessoas que têm muito pelo, de alguma forma, elas querem se proteger. Da vida, do externo. Por que que o homem das cavernas tinha muito pelo? Porque ele não tinha roupa. Ele não tinha proteção. Quando a gente foi evoluindo, foram caindo os pelos. Porque não precisava mais de proteção. E aí entra o filtro. Eu sou uma mulher bem peludinha, assim. Tipo, eu tenho bastante sobrancelha, cabelo, tenho pelo. Tenho bastante pelo. Eu sou uma pessoa mais reservada. E aí os homens que têm bastante pelo, eles têm uma tendência a gostarem de carinho. Tudo, tudo isso. Se você... É muito interessante porque se a gente para pra pensar um pouquinho, tá na cara. Se a gente volta lá pro período das cavernas, tá na cara. Mas não é falado. Porque a cultura ocidental, ela acostumou a remedificar. Eles não tratam a causa. Eles mascaram o sintoma. E aí não há o que fazer. Por que que o câncer volta? Por que que tem alergia que não sara? Por que que tem gente que não emagrece? Por que que tem tanta gente que morre de doença? Por que que tem... Por que a gente não olha pra dentro? As pessoas, elas não buscam fazer terapia. Elas não buscam autoconhecimento. Elas não buscam nada. Elas querem fórmula mágica. Os meus clientes, eles vêm falando. Nossa, mas é difícil acordar e ficar um... Quinze minutos com tempo de qualidade comigo. Mas então... O que que eu faço então? A gente precisa ter disciplina. A gente precisa... Cara, isso é importante pra mim ter... Uma vida melhor. Eu preciso ter disciplina com isso. Então eu preciso ficar mais tempo comigo mesma. Eu preciso saber o que que é bom pra mim. Eu preciso sorrir mais. Dar mais risada. Fazer coisas que contemplem... A minha... A minha liberdade de ser. Porque senão eu viro um robô. E aí eu adoeço. Que aí... Vem alertar. Tá saindo da perfeição. Não tá ouvindo a tua alma. Tu tá trabalhando muito. Por que que tá tendo tanto burnout? Porque a galera acha que... Que a vida é trabalho. E sobre... Você falou do espirro. Qual que é a parada do espirro? Espirro. Espirro. Essa vai pra você, meu amor. Felipe Ribeiro. O Felipe é uma pessoa que ele espirra muito. E... O espirro, ele... É... O ego está sendo ferido de alguma forma. E gente... Isso não é uma coisa tipo... Isso é totalmente inconsciente. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui pedir uma blusa emprestada. E eu não queria ter pedido a blusa emprestada. Eu queria ter minha blusa. E aí foi inconsciente. Eu pedi, mandei a mensagem e fiz. Ati! Deu... Caca, caca, caca. Eu tava com ele. Eu dei risada. Eu falei... Caramba! Tipo... É uma coisa... Básica. Assim. Gela. Que não tem... Poder. Mas a nossa criança, de alguma forma... Falei... Tá. Ah, tipo, fui atingido aqui. Entende? Por que que aí existe rinite, sinusite... Tudo que envolve isso? É conflito. É tipo... Meu ego está ferido de alguma forma. Meu relacionamento. Minhas amizades. Eu tenho esse conflito entre agressividade e sensibilidade. Porque eu quero muito. Eu exijo muito. Mas eu não sei dar. Só... Venha nós o vosso reino. Nunca eu vou dar também. E a pessoa que tem, por exemplo... Asma, ela vai falar... Mas eu dou... Eu sou uma pessoa que se doa muito. Se você realmente se doasse... Sem esperar nada em troca... Você não ia ter falar esse... Não ia ter esse discurso. Você só ia fazer. Eu lembro que eu estava na igreja uma vez... E aí o pastor perguntou... Quem aí é humilde? Aí, ó... Eu sou humilde, né? Aí eu falei... Você que achou que você é humilde... Você não é humilde. Ele falou isso. Eu falei... Nada a ver, nada a ver isso daí. Nada a ver, cara. E realmente... Tipo assim... A humildade... Ela... Ela... É só a gente modelar Jesus, né? Como que Jesus era? Jesus... Mesmo... Sendo... Desculpa a palavra... Foda pra caralho... Fazendo milagre... Transformando vidas... Ele nunca perdeu a humildade. Ele sempre falou... Se alguém te acertar de um lado da face... Dê a outra. Não é sobre você ser capacho. Mas é sobre você entender... Que... Cara... O que a pessoa está oferecendo é sobre ela. E você? Como você vai se comportar... Diante das coisas que estão acontecendo? Diante daquele comportamento dela? Você vai devolver na mesma moeda? Ou você vai falar... É sobre ela? E quando você olha... Cada um só dá o que tem... Fica mais fácil também. Porque a humildade é isso. É entender... A minha mensagem... Ela é mais importante do que o mensageiro. Então o mensageiro... Ele não precisa... É... Ser o fodão. Ele só precisa ser. Só precisa transbordar. A humildade vem disso. A humildade vem disso. Estou... Transbordando. Não importa o que acontece. Entendo que cada um só dá o que tem. Sei o meu lugar. Sei o meu lugar na vida. Tenho meu espaço. Me amo. E amo ao próximo. E consigo transbordar isso. Independente do que as pessoas façam pra mim. Eu continuo sendo. Isso... Isso é puro, né? Ai, Bia, mas você é tonta. As pessoas vão te enganar. É a vida. É. E não é nem que é a vida. Eu vejo assim... Que se... Que se elas vão me enganar... De alguma forma eu estou me enganando. Porque se eu enxergo que a pessoa está me enganando... Que parte que eu estou me enganando? Porque eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. E é quando a gente vê isso. Cara, não. Mas como assim? Entendi. Se, por exemplo, você é traído... Que parte sua está se traindo? Sempre. Entenda uma coisa, Gá. Sempre. As pessoas estão a serviço de algo maior pra você. Tudo é aprendizado. Então, se você atraiu... Um campo... Uma situação de traição, por exemplo... É porque você... Você, de alguma forma, está indisponível. Você, de alguma forma... Está se traindo. Traindo as suas vontades. Traindo os seus... O seu ser. E aí, vem situações pra mostrar pra você. Olha pra isso. Olha pra essa situação. E aí, entra a questão da autorresponsabilidade e maturidade. Eu nunca vou ser vítima. Nunca vou olhar. Ai, que coitadinho de mim. Não. Isso aconteceu porque eu deixei. A gente ensina as pessoas como elas tratam a gente. E aí, fica muito mais fácil. Exato. É igual você... Se você quer respeito das pessoas, primeiro você tem que se respeitar, né? Exatamente. E foi isso que eu busquei. Um dia, eu tava fazendo um material de briefing. E aí, tava falando assim... É... O que que te levou a estudar? A ser o que você é hoje? E eu falei... Eu queria me respeitar. Eu pensei... Eu não sou só um rostinho bonito. Porque dentro de mim tava vazio. Então, se eu quero me respeitar, pra mim, o maior respeito era ter conhecimento. E aí, eu fui atrás. Então, eu realmente queria o meu próprio respeito. E aí, automaticamente, as pessoas começaram a me respeitar. Porque eu estava respeitando o meu corpo, as minhas vontades, a minha intelectualidade, as minhas decisões. Então, se eu quero muito me respeitar, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu vou acordar todo dia. E vou ter um momento pra meditar. Vou ter um momento pra ir na academia, pra fazer exercício. Vou ter um momento de qualidade. Pra eu ler, pra eu fazer o que realmente faz sentido pra mim. E não o que faz sentido pros outros. E aí, automaticamente, começa a perceber. Uau! Tá dando certo. E aí, as pessoas vão sentindo. O que que você fez? Nossa, mas por que que você tá com um brilho diferente? Nossa, mas você mudou, né? O que que você fez? Aí, elas vêm. Que fórmula mágica você usou? Não? É disciplina? Anos de prática pra você se descobrir totalmente um fã de si mesmo. Pois é. Pra mim veio uma... Tô até comentando no último podcast sobre... Eu me achava mó burrão. Tipo, sempre me achei burro. Principalmente porque eu ia mal na escola. Crítico. Mas, tipo, é por causa que eu via todo mundo indo bem nas matérias. E eu ficava de recuperação, ficava de recuperação, 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 recuperação. E eu ficava me martelando. E eu não sabia. Tipo, eu achei que era normal. Eu sou só burro mesmo. É bom. E só que, no fundo, eu nunca parei pra pensar. Depois que eu fiquei... Depois que eu li um livro, né? Depois que eu li um livro e um... O título de um capítulo... Era uma teoria que eu tinha criado, sabe? Na minha cabeça. Eu achei que eu tinha criado. Mas nada se cria, né? Você vai ver. Tudo tá aí e a gente só vai semeleir nas coisas. Eu tinha uma frase que era... O medo do sucesso. Que é, tipo, basicamente você crescer muito rápido. Vamos supor, você tem uma... No meu caso, eu tinha uma loja de quadro. Aí vamos supor que eu faço uma... Sei lá, uma... O Whindersson Nunes divulga a minha marca. Fudeu. Fudeu. Vai vir mil pessoas pra comprar um quadro meu. Como que eu vou fazer mil quadros? Vai ter gente que vai reclamar. Vai falar, putz, serviço merda e tal. Eu vou fazer um negócio rápido. Eu vou entregar ruim. Então, eu tenho medo do sucesso. Aí eu li um livro. E aí tava lá. Tipo, tinha um capítulo. O medo do sucesso. Explicando exatamente isso. Só que com outro exemplo. Eu falei, cara, acho que eu não sou burro, não. Tipo, demorou 19 anos pra eu descobrir que eu não era burro. E eu ficava me martelando, me martelando. E aí tem várias consequências disso. Uma dessas é, tipo, você achar que a sua opinião... Tipo, às vezes você tem certeza de alguma coisa. E é, tipo, você vai lá e fala uma opinião pra uma pessoa. Ah, não, não, não. Aí a pessoa discorda de você e mostra a opinião dela. Você fala, acho que você tá certa. Eu vou desistir. É, você tá certa. Você é mais inteligente que eu. Só porque você vai melhor na matéria do que eu. Entendeu? Exatamente. Isso me lembra... Isso me lembra da época que eu não tava tendo resultado, né? Tava começando. As pessoas acham... Ai, nossa, vai ter resultado em... Acabou, finalizou o curso, finalizou as coisas que você estudou. No dia seguinte vai aparecer cliente, vai aparecer gente querendo comprar... Não, não é assim. E aí... As minhas amigas, minhas próprias amigas, elas falavam assim pra mim. Bia, acho que não vai dar dinheiro o que você tá fazendo. Vai fazer um frila por enquanto, amiga? Ou, sei lá, amiga, acho que você tem que mudar de nicho. As pessoas não querem se conhecer. Tem que ser uma coisa polêmica. E eu ficava tipo, não. Não. Eu vou, eu vou continuar. E eu falava pras minhas amigas. Não, eu prefiro não ter os meus luxos que eu sempre tive na CLT, porque eu sempre ganhei bastante. E esse tempo eu estou estudando do que ouvir e não acreditar que isso vai dar em alguma coisa. Então, esse tempo que eu tô tirando de estudo, onde eu não tenho cliente, onde eu não tenho trabalho, eu estou estudando e me aprimorando cada vez mais, produzindo conteúdo e tudo mais. Eu acreditei em mim, enquanto as minhas amigas, minhas amadas, queridas, também elas não acreditavam. E tu precisa ter certeza. Porque você chega a se questionar, cara, será mesmo que vai dar certo isso? E eu pensei várias vezes, meu, será que isso realmente é interessante? Será que as pessoas querem saber? Será que as pessoas realmente querem se curar? É muito desafiador se curar. Você tem que ter muita certeza de que você quer. Porque a doença também, ela traz um ar de vitimismo. Você se curar dos seus padrões comportamentais antigos, você precisa querer muito. Exato. É igual, sei lá, melhorar o relacionamento. Tipo, eu não lembro quem que foi. Evaldo, você lembra? Que era aquela parada de, sei lá, você quer melhorar o seu relacionamento, você vai lá e faz uma pergunta pra sua namorada, pro seu namorado, tipo, o que que eu faço que te incomoda? Você lembra disso? Gustavo, né? Foi o Gustavo? Ele é terapeuta também. Ele falou sobre isso. Tipo, você quer melhorar o seu relacionamento? Então, você vai ter que apanhar um pouco. Você vai ter que, tipo, você pergunta pra ela, assim, o que que eu faço que te incomoda? Entendeu? Aí você vai ter que estar disposto a ouvir. Você fez a pergunta, tem que estar disposto a ouvir. Exatamente. E é isso. E as pessoas não querem. Elas não querem ouvir o orgulho. E eu trabalho muito com isso também. Porque a pessoa vem me perguntando, ai, autoestima. E aí descobre que relacionamento precisa ser olhado. E aí, é muito desafiador você se comunicar com a pessoa que você convive. Que você já cagou, né? Na relação. Você precisa ter humildade pra assumir um novo comportamento. Assumir que você tá errando, que aquela não é a melhor forma. E sempre perguntando. O que que você acha que a gente, como casal, pode fazer pra melhorar a nossa relação? E não, ah, eu acho que você tá errado quando você deixa a toalha molhada em cima da cama. O Flecha sempre fala pra mim. A gente fala, o Flecha sempre deixa a toalha em cima da cama. Ele sempre fala... Porra, Flecha. Não, ele... Nossa, ele é muito bom nisso. Porque ele sempre... Como eu elogio muito ele, ele sempre faz de tudo pra eu ficar feliz. E às vezes eu falo como se ele já tivesse feito e ele não faz. Por exemplo, amor, eu amo quando você lava a louça pra gente. E ele lavou, tipo, uma vez. E aí, toda vez que ele tem a oportunidade, ele vai lavar a louça. Eu amo quando você... Sei lá. Eu falo toda hora. Eu amo quando você pensa na gente. Eu amo como você pensa na nossa relação. Isso vai estimular ele cada vez mais a pensar na nossa relação. A tá sempre cuidando cada vez mais, semeando, buscando melhorar e tudo mais. Porque eu não tô falando... Poxa, por que que você não pensa na gente? Eu estou estimulando através do elogio. E aí, isso muda o jogo. Quando ele percebeu o que eu tava fazendo com ele, ele falou assim... Tá te manipulando, né? Fica esperto. Quando ele percebeu, ele falou assim... Nossa, saquei qual que é a tua. E ele sacou aí, mesmo assim, ele continua. É. Porque ele quer. É porque ele sabe. É bom o seu vídeo. É melhor que o contrário, né? Exatamente. Uma porra, Flecha. Lava a louça, caralho. É? E é assim que todo dia ela ganha massagem. Ah! Boa! Eu amo quando tu faz massagem. É. E é isso, sabe? É a comunicação. É como a gente quer. E eu sou uma pessoa que eu sou muito reta e direta. Eu perdi várias amizades pela minha... Eu tenho uma arcura em ares. Então, eu sou muito, muito reta, direta, chata. E eu tive que aprender. É um comportamento que eu adquiri. Num elogio. E em saber falar. Não era meu. Eu não nasci com isso. Por isso que a nossa mente é muito poderosa. Se eu vejo que é possível, eu vou lá e vou fazer. E tudo é treino. Claro. É, eu sou... Eu sinto que eu sou muito grossão às vezes, sabe? Mas é que tem... É, esse que é o ponto. Tem que fazer umas terapias também pra melhorar isso. Então, vamos conversar depois. Vamos. Eu vou te dar de presente, Gabriel. Uma mentoria gratuita. Pra gente conversar, beleza? E como funciona essa mentoria? É um bate-papo. Onde eu vou entender quais são as suas maiores dificuldades. Inclusive, você que tá assistindo. Você também ganhou de presente. A mentoria gratuita, tá? Então, assim. Pra todo mundo que me seguir. Arroba, eu sou o Bia Soares. E falar. Nossa, eu vi o podcast. Eu ouvi tal coisa. Gostei. Eu vou dar de presente uma mentoria gratuita de até uma hora de duração. Onde eu vou entender qual que é a sua maior dificuldade. Ver como eu posso te ajudar. E, realmente, desmistificar algumas crenças suas nessa conversa. Porque, eu falo, são mais de mil mentes conscientes. Porque, só de você trazer pra consciência um comportamento... Uma mente que se expande não volta pro tamanho original. Se eu tô te contando uma coisa aqui, você não adianta sair daqui e desver. E fechar os ouvidos. Tu vai ser cobrado. Vai ficar ali, ecoando. Sim. Preciso melhorar. Preciso dar um jeito. Tanto que, tipo... As minhas clientes ou pessoas que já passaram por mim... Elas podem não comprar na hora. Mas elas ficam comigo na cabeça. E aí, daqui a pouco elas voltam. Preciso de você. Só você pode me ajudar. Exato. É, que se apresenta... É que, no fundo, a gente sabe que a gente não é perfeito, né? A gente sempre tem algum probleminha, alguma coisinha. E se a gente acha que a gente é perfeito, aí que a gente vai ter problema de verdade mesmo, né? Exatamente, exatamente. É a perfeição do Criador, mas é a gente que cria as nossas imperfeições. É, né? E tá tudo bem. E você acha que dá pra ser perfeito? Não. Não, né? Não. Eu tava com esse questionamento. Sempre vai ter algo... É, quando a gente... A gente cura uma dor, abre outra. Porque o ser humano, ele é muito complexo, gato. A gente tem muita... Pensa. Eu tenho 25 anos. 25 anos de muitas memórias. E a gente só lembra das memórias que tiveram sentimentos. Existem memórias que, cara... Por isso que a gente não lembra direito das coisas. Porque quanto maior o sentimento que eu tenho com aquela memória ou com aquela vivência, mais trauma eu tenho. E o trauma, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Trauma é uma energia. É um impacto. Muita coisa de uma vez só, né? Exatamente. É tipo um impacto. O amor, ele é impactante. Eu não amo alguém que não tem o poder de me destruir. Porque essa pessoa que você ama de paixão, ela te traumatizou. Ela deu um impacto muito grande na sua vida. E esse impacto pode gerar destruição. Por que que amor e... É amor-ódio. Amor e ódio andam lado a lado. Porque ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio essa pessoa se ela me faz mal. A minha experiência com a visão. Esse é um papo que conecta com o negócio que eu não falo ao vivo, né? Mas tem muita coisa que, tipo... Deixa eu ver como eu falo isso sem dar spoiler, né? É o que eu sei que eu tenho que tratar, entendeu? Por quê? De spoiler? Não, de spoiler não. De como que eu sou, né? Que eu sinto que eu... Você falou sobre lembrar das coisas, sabe? Tipo, igual quando eu falei... Eu sempre falo isso, né? Tipo, ah, não lembro quem me disse. Não lembro como que foi. Eu só ouvi e tô repetindo agora. Mas eu não lembro ao certo as coisas, né? Eu não sei se é porque eu não... Eu não falo que eu não sou tão sentimental, sabe? Mas eu sou bem mais... Sei lá, se alguém falar assim... Vamos supor... Vou dar um exemplo bem louco aqui. Minha mãe ligar pra mim e falar... Ah, eu não sou mais sua mãe. Sei lá, um exemplo assim. Aí eu vou ficar tipo... Tá. Tá bom. Sabe? A gente é muito parecido, meu Deus do céu. Né? Tu tem isso também? Eu sou assim também. É. Eu falo... A minha frase é... Tá tudo bem. É. Acontece. É? Acontece. É, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E é claro que algum lado teu vai ser afetado por isso. Mas na prática é muito mais simples a gente falar... Tá tudo bem. Ok. Entende? Uhum. E essa questão da memória é porque realmente você não tem grandes impactos. Não lembro quem me disse. Se fosse uma pessoa importante, você ia lembrar. Uhum. Se fosse uma pessoa que tá te causando um impacto muito grande. Exato. Entendeu? É, e normalmente essas coisas é que eu vejo muito vídeo. Uhum. Eu sempre tô lá escutando, 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 escutando. Mas você escuta? E já era. Só escuto. Só passa. Eu reabsorvo o que é importante. Foda-se quem falou e tal, tal, tal. Exato. Eu também sou assim. Né? Mas quando é um podcast é diferente. Uhum. Tipo, eu falei assim, ó. Eu lembro que foi aqui no podcast. Eu até ajudei um pouco o Evaldo ali. Pegou... Porque eu não sabia se era o Gustavo ou se era o Lucas no Eurofood. Porém, que a gente conversou um pouco sobre relacionamento também. Mas você vê. Tipo, mas tava ali. Exato. E era uma pessoa que deu um impacto maior. Então, assim, a gente tem essa leitura emocional das coisas. As pessoas, situações, coisas que nos impactam de uma forma emocional, você vai lembrar com mais facilidade. E a psicanálise, ela fala sobre isso. Sobre esses impactos. Porque não são necessariamente impactos ruins. São níveis de energias que acontecem no nosso ser. Tanto pro bom quanto o ruim. E aí, a gente vai entender o que que tem por trás dessas coisas. Daí é assunto pra outro podcast. Porque daí vem a neurose. Aí vem a histeria. E aí, tipo, cara, é muito abrangente. Tipo, o ser humano é muito complexo, muito maravilhoso, muito tudo. Tem muita informação, hein? Muita informação. Tipo, isso eu peguei a pontinha do iceberg hoje. E sendo que tem, tipo, um monte de coisa. Eu até, meus amigos falam que eu tenho cabeça grande pra guardar tanta informação. E é mesmo, é gostoso. Eu adoro. Eu falo que eu tenho tesão em estudar. Ah, que legal. Eu também tenho essa parada aí. É bom, né? Hoje em dia, o meu entretenimento é estudar, sabia? Eu também. É? Eu não consigo assistir filme. Se eu assisto filme, eu durmo. Aí, Evaldo, tem um sinal. Por quê? Não, Evaldo fala assim pra gente. Tá no rolê, ele fala. Nossa, tinha um filme. Ah, Evaldo, você quer dormir, mano? Você quer dormir, você fala, mano. Você vai ficar dando desculpa, caralho. É que a gente descobriu na prática, né? Que agora a gente tá convivendo mais junto. Vamos botar um filme? Bora, bora assistir. Dá um minuto. Daquele roncado. Na Netflix, tipo. Nem chega, né? Não chega, nem escolheu. Abriu. Eu sou muito assim, cara. Nossa. Eu tenho... Eu adoro assistir palestra. Eu adoro assistir coisas de conteúdo. Desde quando eu comecei no... Tipo... Trabalhar mesmo. Que eu era atrás do computador. Secretaria de Executivo. Que eu era auxiliar. Eu ficava ouvindo coisas. Minhas três horas de ônibus, quando eu era vendedora. Eu passava lendo ou escutando alguma palestra. Algum podcast ou algo do tipo. Então, eu nunca parei. Sempre... Falei, cara. Eu não quero só ser um saco de batata. Eu quero transformar a vida da galera. E isso é uma construção. Uma coisa que as minhas mentoradas... Geralmente é mulher que pega muito nisso. Ai, porque eu tô muito velha pra isso. Que não sei o quê. Poxa, eu tenho, por exemplo, 27 anos. E até hoje eu não consegui mudar a vida. Meu, você só tem 27 anos. Eu falava, né? Ai, eu comecei a empreender muito tarde. Eu comecei a mudar minha vida muito tarde. Com 24 anos, 23 anos. Não! Eu comecei muito cedo. A Beatriz, daqui 10 anos, com 35 anos, onde ela vai estar? Nunca é tarde. Exato. Esse dia eu tava até falando com o Felipe. Ele parou pra fazer as contas do Wendel Carvalho. Que ele tá há 10 anos lá. Ele tem... É 10 anos, amor? 16. 16. 16 anos. Fazendo uma coisa só. Tipo, trabalhando com digital. Meu, 16 anos. Pois é. O Felipe é 2 anos no digital. Eu recém comecei. Um ano e meio. Então, assim... Imagina daqui de 16. A gente vai estar além. Tipo... Muito além do que a gente imagina. Com certeza. Só tem que plantar. Tu tá plantando. Cara, você tem... Meu Deus, eu fico chocada. É 20? 22. 22 anos. É, um pouquinho apressada. Queria eu. Aquelas que acabou de falar, né? É! Exato. Se pegou, né? Normal. Mas tem gente... Aí você vê lá os molecão com 18 anos fazendo um milhão. Aí você fica... Nossa, eu comecei tarde. Ah, se fudeu. É, aqui começa tarde, caramba. Sim. Nossa, gente. E é isso. São... A gente precisa estar inconformados com a nossa realidade. Com o nosso comportamento. Se faz mal. Não é aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Não! Gabriela. Tu tem um corpo que é muito poderoso. E é comandado pela tua mente. Então, vamos cuidar da mente. Vamos fazer terapia. Vamos ir atrás de mentores. Pra poder direcionar. Por que que hoje eu sou mentora? Porque só técnicas terapêuticas não eram suficientes pra mim. Eu queria direcionar. Falar, não, você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Então, não. Eu sou mentora de empreendedores. E hoje, o que que você, assim, tá estudando? É que assim, né? Eu percebi com o tempo que a gente tem fases, né? A gente vai aprender uma coisa, depois sai fora. Não adianta. Igual o canal no YouTube. Você assiste todo o conteúdo, sei lá, do Primo Rico. Depois, não tem mais por que assistir. Você é pra outro. E você tá onde agora, nesse momento? Atualmente, tô na psicanálise. E eu vou começar em dezembro, mais uma formação de inteligência sistêmica. Que daí, são dois anos de curso. E aí, eu vou também trazer a constelação. Vou atuar como consteladora. Mudar o campo. É presencial. Eu já fiz cursos online. Mas eu quero ter a experiência de presencial. E hoje, a minha formação, minha especialização, está inteiramente em psicanálise. Eu estudo algumas coisas por fora. Eu sempre tô estudando a linguagem do corpo. Sempre. Porque é muito complexo. Existem muitos autores. Existem muitas formas de explicar. Existem muitas complexidades. Detalhes. Então, tipo, eu nunca paro. Atualmente, eu tô lendo um livro que chama Doença como Caminho. Mas já li a doença como símbolo. Já li a linguagem do corpo. Um, dois, três, não sei o quê. Já li outras... O Imperador Amarelo. Essas coisas assim. Então, sempre tem algo que eu não sei. Que vem de novo pra minha mente. Ou algum outro detalhe que eu posso acrescentar. O legal do nosso cérebro é que ele não incha, né? Não. Você vai compulando informação e não... Muito doido. Ainda mais quando você aprende e passa. Aprende e passa. Aprende e passa. Isso é o que muda o jogo. Porque senão fica a obesidade mental, né? Tem, tipo, por exemplo... O ponto de raiva que eram as verrugas. Gente, vocês que têm verrugas. Pontos de raiva. Eu já li, já falei pro Felipe. Ele já, tipo, começou a interiorizar o comportamento. Então, assim... Nada fica aqui dentro. A gente precisa transbordar. Porque isso é sinônimo de prosperidade. Não é ficar... Ah, eu aprendi. Esse conhecimento é meu. Vai ficar comigo. Não tem... Não faz sentido, né? É. Só vou ficar pra quem pagar. Isso aqui. Aí nunca chega alguém que vai pagar. Porque ninguém vai ver tua... Exato. A tua capacidade. É. O exemplo prático disso é, tipo, sei lá... É igual no YouTube, né? Uma palavra mágica do YouTube é o como. Ah, sei lá. Como fazer brigadeiro. Como fazer um canal de corte. Como melhorar financeiramente. Você explica algo. Vai explicando como a pessoa pode fazer aquilo. E com o tempo você acaba virando uma autoridade. E o cobrar, ele é referente ao seu tempo, né? Tipo, ó. Você vai fazer uma mentoria com a pessoa. Duas horas. Duas horas do seu tempo focado ali naquela pessoa. Então, por isso você tem que cobrar. Mas antes disso você precisa entregar. Exato. Uma coisa muito interessante é... A gente só confia em quem a gente conhece. Não tem como a gente confiar. Por exemplo, você não vai pegar qualquer pessoa na rua e colocar ela dentro da sua casa pra dormir. Você precisa conhecer essa pessoa. E hoje no digital você conhece a pessoa vendo. E aí vem a questão da autoconfiança. Pra você ter confiança em você, você precisa passar tempo se conhecendo. Sabendo suas dores. Sabendo o que te dói, né? O que te deixa alegre. Eu só confio em mim se eu sei o que me dá medo. O que me dá coragem. O que que vai me potencializar. O que que não vai. Não tem como ser diferente. Então, a gente quer ter autoconfiança sem passar tempo de qualidade com a gente. Como que você tem tanta autoconfiança, Bia? Porque eu passo muito tempo comigo. Eu acordo 4, 5 da manhã pra ficar comigo. Pra ler. Pra ouvir o silêncio, os passarinhos cantando. Uma gostosa, né? Nossa, eu amo. E aí a pessoa que acorda com o despertador. Depois de 5 vezes. Sai correndo. Vai trabalhar. Volta. Fica no celular. Come rapidão. Come rapidão. Não contempla comida. Não faz um nada. Não faz uma verbalização, visualização. Não faz nada. Ela quer ter a mesma autoconfiança que a gente. Que semeia isso. Eu tenho muita dificuldade nessa parte da manhã, sabia? Tipo de... Mano... É que eu não sei. Pode ser uma... Eu estou, né? Eu não sou, assim. Eu acordo e aí eu vi o cara, o Lucas do Eurofood. Ele trouxe um livrinho pra gente. Ele falou sobre coisas básicas, mano. Porque eu acho que o básico é maravilhoso, né? O óbvio precisa ser dito. Exato. Aí tá lá. Depois que você acorda, você não pode tomar café direto. Você tem que esperar 45 minutos a 90 minutos pra tomar um café. E essas coisinhas, tipo, tão básicas que eu não consigo fazer. Sabe? Tipo, sei lá. Acordar e ficar e não ir trabalhar. Sabe? Eu acordo. Aí eu quero tomar café e já sentar no PC e... Isso que é foda, mano. Exato. Eu tentei ficar um tempo, tipo... Acordava. Ficava lá uns 45 minutos, de boa. Tomava um solzinho e tal. E depois eu ia pra academia. Depois eu voltava e eu me sinto incomodado. Como que é a sua higiene do sono? Cara, assim... Você diz antes de dormir? Eu gosto das luzes amarelinhas, né? Sempre... E você dorme tarde? Não. Eu dormo cedo. Uhum. Tipo, 10 horas, tô indo dormir. E aí eu acordo 5 e meia. Tipo assim, perfeito. Rotina perfeita, né? Sim. Durmo 10 e meia, acordo 5 e meia. 7 horinhas de sono. Uhum. Aí se eu acordo 5 e meia, o que que eu penso? Eu falo, nossa... Vou trabalhar. Se eu for pro PC agora, eu vou destruir. Eu vou fazer tudo. Blá, 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 blá. É isso que eu vou fazer. Só que eu penso, se eu acordar 5 e meia, pô, eu chego na academia, a hora que ela abre? 6 horas. Só que eu não quero, entendeu? Tipo, eu quero... Eu não quero ficar só olhando pro nada, assim. É que aí já começa a correr unha, né? Aham. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Tá, tá, tá. Eu tenho esse probleminha. Mas é paz de espírito? Daí entra isso. E aí entra a questão. O que que... Porque a gente não é igual todo mundo. O que que faz bem pra você? É óbvio que tu precisa ter tempo de qualidade contigo. Uhum. Então, assim, perceber. Isso que eu fico na cabeça quando eu tô tentando ter um tempo de qualidade comigo. É por quê? É porque eu quero provar algo pra mim mesmo, ou pra alguém. Ou eu preciso de dinheiro, ou eu preciso do quê? Qual que é a crença que tá me fazendo acreditar que se eu tiver um tempo comigo, eu vou estar perdendo algo? E aí, eu te pergunto. Quem que ficava te apressando? Quem que ficava falando que você tinha que fazer as coisas? Quem? Entende? Eu mesmo. Isso que é foda. Ninguém nunca me cobrou, mano. De nada. Ninguém. Ninguém me cobra de nada, mano. Sei lá, eu acho que eu tenho... É que eu lembro que quando eu fui falar com meu pai, eu falei assim, pai, eu quero empreender. Porque eu nunca mais quero ter problema com dinheiro. Uhum. Então, eu acho que até eu não chegar nesse momento, eu vou... E eu sempre penso isso, né? Só que eu posso... Pode ser uma armadilha também, né? De nunca chegar a esse momento. É. Né? Com base em quê? Até quanto vale a tua paz de espírito? Porque, tipo, tu tá fazendo... E aí, você se pergunta. Estou muito feliz com isso. Eu gosto de acordar. Porque são fases. Tu tá assim. É. E se pra você, você não vê sentido no momento em ter uma qualidade de vida, um tempo de qualidade com você mesmo, por que que você vai fazer? Você não é todo mundo. Você não precisa estar. Agora, se isso te faz mal, se você quer ter isso e você sente falta disso, mas não consegue, aí chegou o momento de você levar pra terapia, é isso. Uhum. Mas se você está num momento onde você está gostando, curtindo... Pior que eu adoro, velho. Acho que eu adoro. É, então. Por isso que eu... É. Tipo, se você... Por exemplo, existem pessoas que estão, acordam, vão pra academia ou acordam, vão trabalhar e aí, no meio do dia, tiram o tempo pra elas. Uhum. Tu precisa ver. Na minha rotina, qual é o momento que eu tenho paz de espírito? Qual é o momento que eu me sinto bem comigo mesma, onde eu faço algo que eu quero, onde eu não tenho julgamento, onde eu fico pleno? Se eu tô atendendo essas minhas expectativas, atendendo a minha qualidade de vida diante do que faz sentido pro momento, tá tudo certo. Uhum. E uma coisa que... Que até, acho que é meio... Não sei se foi minha interpretação, mas sobre rotina. Uhum. Pra mim, não funciona a rotina. Sabia? Tipo, não funciona uma rotina, tipo... Vou ficar um mês com a minha rotina. Pra mim, isso não existe. Entendeu? Tipo, eu fico uma semana de um jeito, na outra semana, puta, eu vou ficar desse jeito aqui. Eu não gosto de fazer coisa que eu não quero fazer. Entendeu? Eu faço o que eu quero. Por isso que eu sinto que, tipo, mano, é o momento. Sei lá, tipo, hoje teve dois podcasts no mesmo dia. Uhum. É isso, mano. Não vou ficar... Não teve tempo pra ficar com... Eu tive que comer rápido. Hoje eu tive que comer rápido. É a vida, mano. É a vida. É a vida, exatamente. E tá tudo bem. Existem pessoas que têm tendência a gostarem de rotina. Seguir. Se tiram a rotina delas, elas vão ficar loucas. Agora... Não, eu tô olhando. Agora, se você gosta de rotina, tudo bem. Se você não gosta, você tem que se encaixar. Você vai ter que dar uma olhada. Me faz bem acordar de um jeito, depois viver de outro, não sei o quê, não sei o quê. É o que faz sentido pra você. Por isso que as pessoas, elas estão ficando doidas hoje. Porque elas querem colocar tudo numa caixinha. Não, porque tem que ter rotina, porque tem que acordar cedo, porque tem que fazer isso, porque tem que... Você tem que ser feliz. É, tem que fazer bem pra você. Exatamente, é isso que você precisa. Tem que ser feliz. É uma obrigação sua ser feliz. Se você não se sente feliz, você está indo contra um direito da vida. E você só descobriu isso com autoconhecimento. Só. O que que faz bem pra mim? É pergunta. Uhum. Pergunta pra você mesmo. Testa. É, testa. É bom fazer teste também. É teste. Eu só descobri que eu gosto de acordar cinco da manhã, depois que eu comecei a testar, acordar cinco da manhã. E aí eu fazia, eu fiz de todas as fórmulas. Antigamente, eu acordava, fazia um ritual com rapé. Depois, vi que o rapé já não fazia mais sentido pro momento. Aí, tem épocas da minha vida que eu acordo e assisto um vídeo. Tem épocas da minha vida que eu acordo, leio um livro. Tem épocas da minha vida que eu acordo e medito. É o que que o meu corpo tá precisando. Uhum. E sempre ser coerente com o que ele tá precisando. Exato. A minha rotina agora tá sendo acordar. Aí tô lá, eu vou lá, faço cafezinho. Minha rotina, dois dias eu fiz isso, né? Aí vai, muda. Mas eu vou lá, mas tá constante a parte de... Eu vou na sala, eu aqui acordo cedo e não tem sol. Eu gostaria muito que tivesse um solzão gostoso. Mas não tem. Não tem sol. Não sei. Não sei que hora que tá aparecendo. Hoje rolou o sol, mas rolou três horas da tarde. Na hora que eu entrei no podcast, começou o teu sol. Ai, não acredito. E eu tava, tipo, eu tinha acabado de comer, avaliu o solzão. Eu falei, eu vou tomar sol. Mas não dá, teve aquilo. Mas, tipo assim, eu acordo, faço meu cafezinho. Aí eu assisto vídeo. Eu adoro assistir vídeo, mano. Eu fico me informando, me informando, me informando, me informando. Aí eu vou lá pra sala. Arrumo a cadeira. Puxo a janela. Fico lá tomando um sol entre aspas, né? Que é só nuvem. E fico lá vendo vídeo. Aí eu olho assim, fico olhando. Aí eu fico vendo vídeo, tomando meu café. Fico só pra trampar. Mas antes tava sendo. Qual que era a outra? Não tinha nem isso. Era, eu fazia o café, eu subia pra trampar e gostava de trampar tomando café. Sabe? Já começava. Eu adoro. É. Eu vou pra academia tomando café. É? Uhum. Eu acordo, passo café. Às vezes eu acordo, não passo café. Então, assim, você não precisa seguir. E é bom você não seguir algo todos os dias. Porque daí entra na questão da neuroplasticidade da célula. Se você faz o negócio todo dia, você está informando pro seu corpo que tudo é igual. Dentro da PNL, a gente fala. Muda. Tem um livro que chama Você é o Placebo. Que ele fala sobre isso. Que a mulher, ela tinha uma doença muito rara. Que, tipo, tudo destruía o corpo dela. E aí, ela começou a estudar sobre PNL. Sobre mentalidade. E aí, o coach dela, o professor, falou pra ela mudar tudo que ela fazia. Então, se ela escovava o dente com a mão direita, ela tinha que escovar com a esquerda. Se ela cruzava o braço assim, ela tinha que cruzar de outro jeito. Mudar. Porque as células delas estão totalmente acostumadas à doença. Não tem nada de novo. E aí, é o poder da afirmação. Eu sou perfeita. Eu tenho todas as células do meu corpo trabalhando em perfeita harmonia. A gente precisa falar. Deus criou o mundo através da fala. E nós, seres humanos, a gente tem o poder da fala. Por que a gente não usa? Exato. Então, ai, Bia, mas que bobagem. Não é bobagem. Acorda todo dia, olha no espelho e fala. Você é linda. Você é foda. Você tem uma energia incrível pra encontrar a solução pra tudo. A gente tem que reafirmar isso pra gente. E aí, ela começou a trazer isso. E ela se curou. E aí, as pessoas duvidam. Mas é porque elas duvidam delas mesmas. Pois é. Elas precisam terceirizar. Não, eu prefiro que o remédio me cure. Do que eu mesma. Porque eu mesma dá muito trabalho. Dá muito trabalho acordar todo dia e falar que as minhas células funcionam perfeitamente. Pois é. Eu nunca entendi esse burro de remédio, sabia? Eu também não. Nossa, eu não suporto. Ah, tô com dor de cabeça. Cadê remédio? Você tem algum remédio? Eu falei. Eu não tenho remédio não. O remédio é chá, no máximo. Tomar um chazinho. E dor de cabeça é porque você tá matutando muita coisa. Tá sendo contrariado. Às vezes é coração e razão. Muito pensamento, pouca ação. Aí depende. Você vai... Dor de cabeça. Tá usando muita cabeça. E pouca atitude. E você vê, tipo... Que nem eu falei pra você. Eu não lembro ao certo qual que é a última vez que eu fiquei doente. Sim. Ah, lembrei. Foi uma gripezinha. Acho que foi em domingo. Domingo. Foi em dezembro. E foi em domingo. Foi em dezembro quando todo mundo ficou doente, sabe? Eu fiquei resfriadinho. É. E provavelmente foi em um momento que você teve uma baixa imunidade. Ou saiu muito, teve muita informação. Em dezembro, né? É o... É o... Você trampou o ano inteiro. Chega dezembro, você tá só o pó, né? Uhum. E aí você já vai... Natal, blá 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 blá. Combe, come, 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 já era. E conversa com um monte de gente também. Exatamente. Muita... Muita ruminação. Você guarda o sábado? Não guarda o sábado no sentido mais... Vou ficar aqui paradinha, sim. Não, mas tipo, você usa o sábado pra alguma coisa? Ou domingo, qualquer dia? Eu gosto... Então... Eu falava que eu queria ser empreendedora justamente pra não trabalhar de sábado e domingo. Né? E eu trabalhei... Eu trabalho às vezes de sábado e domingo. Uhum. Mas... Eu gosto muito desses dois dias pra não fazer nada. Tipo, no verão. Às vezes eu gosto de, assim, gravar um conteúdo. Coisas mais de boa. É, coisas mais de boa, assim, sabe? Mas eu... Eu não curto muito trabalhar, não. No sábado, nem no domingo. Até eu e o Felipe, a gente tá vendo isso. De trabalhar por enquanto no sábado. Mas o domingo é uma coisa... É de boa. Prefiro o sábado e o domingo ficar de boa. Sim. Por que você perguntou se eu guardo o sábado? Ah, porque eu comecei a colocar isso na minha rotina, entendeu? Tipo, de... É... É... Como que eu posso dizer? Tipo, o sábado vai ser o dia que eu vou ficar muito mais de boa. Uhum. Mas o domingo, pra mim, é o melhor dia pra trampar. É? Você gosta? Eu adoro. Meu Deus, eu não sei o que acontece com o meu domingo, que eu fico... Sabe o que eu penso? Uhum. Domingo é uma segunda-feira. Sim. É o primeiro dia da semana. Antes eu achava... Eu fiquei muito tempo. Demorei pra descobrir que... É... Domingo era o primeiro dia da semana. Eu descobri... Demorei... E agora faz sentido. Porque, ó... Você começa a trampar no domingo e vai até o sábado. Aí no sábado é o último dia e você descansa. E é nesses sábados aí que buga toda a minha rotina. Tipo, eu fiquei... Três dias sem tomar café. Foi sexto, sábado e domingo. Uhum. Ou sábados, domingo e segunda. Sabe? O negócio é assim. Sim. Aham. E aí o que a gente tava falando aqui, eu relembrei essa rotina que eu não tomei café. E aí depois você volta. Aí, tipo, você sente falta? É, pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu... A gente é viciada em cafeína, então. Porque eu também sinto. Eu fiquei três meses sem tomar café. No começo foi horrível. É tipo o açúcar. Mas eu geralmente de fim de semana eu não tomo café. Mas é um ritual. Eu sempre... Meus bons dias do dia é sempre. Bom dia com ritual matinal. Bom dia sem ritual matinal. Eu vi isso daí. Você viu? Eu vi. E aí, tipo... O que é ritual? Ritual é uma coisa que você faz todo dia. Meu cafezinho de manhã, eu passar, ele sentir o cheirinho de sentar. É o meu ritual. Fazer ele, né? É. A gente tomar um café em conjunto é o nosso ritual. A gente... É como a gente escolhe olhar. E é bom ter tempo pra isso. Uhum. Eu falo, se você sente falta de ter tempo, o que que custa você acordar mais cedo? Quando eu trabalhava CLT, eu entrava às dez. Eu acordava às cinco. Pra ter tempo. Uhum. E aí, eu ficava, tipo... Eu tinha que ter uma hora e meia no ônibus, tal, tal, tal. Então, assim... É como você tem disciplina com o que você quer pra sua vida. E esses rituais, eles te levam. Porque são pequenas doses de dopamina, serotonina, endorfina. É natural. Você fica ali. É necessário. Se você não tem ritual no dia, cara... Embola tudo. Exato. Quero fazer uma pergunta. Mas... Pra gente já ir se encaminhando pro final. Sim. Porque eu tô morrendo de fome. Eu também. É. Então, tamo junto. Please. É. Alô, amor. Já vai dando um jeito. Ué. É. Eu queria saber sobre os seus serviços hoje. Produtos, serviços. O que você tem hoje pra entregar pra galera aí que curtiu a Bia. Perfeito. Atualmente, eu trabalho apenas com mentoria individual. Então, é terapia. Só que eu trago com aspecto de mentoria. Então, são quatro encontros mensais. Eu consigo... Como fala? Nunca é só um mês. Porque sempre quando abre uma dor, fecha uma dor, abre outra. Mas o máximo de tempo que algum cliente ficou comigo foram quatro meses. Porque a hipnoterapia, a PNL, elas são terapias breves. A minha função não é fazer com que a pessoa fique. E é por isso que tem aquela pauta. Psicólogos com terapeutas e não sei o quê. Eles se odeiam. Por quê? Porque a gente precisa que a pessoa acorde pra vida. E não fique cinco, seis, sete anos fazendo terapia comigo ou com qualquer outra pessoa. Então, eu atuei. Eu busquei minha especialidade mesmo em mentoria pra direcionar e pra ela ir pra vida mais fácil. Porque eu falo, eu sou a mentora que eu sempre quis ter. Então, se eu tivesse a Beatriz hoje, eu ia estar voando. Então, hoje eu só trabalho com mentorias individuais mensais. É pacote. Fecha pacote um mês. Resolveu? Resolveu. Tchau, Benson. Muito obrigada. Não resolveu? Bora pro segundo mês. Tem gente que tem muito mais trauma. Tem gente que não busca autoconhecimento. Faz pouco tempo. Tá, tá, tá. Então, é muita coisinha. Essas conversas normalmente duram quanto tempo? Ela é... Então, as minhas conversas geralmente é de uma a uma hora e meia. E aí é semanal. E aí é WhatsApp. Mas eu deixo a pessoa bem solta, assim. Tipo, ah... Passa o exercício. Eu gosto muito de exercício. Então, eu tenho exercícios que você precisa fazer. Até mesmo se você não continuar comigo por três meses. Que é a oração do perdão. É necessário tu fazer pra perdoar papai e mamãe a nível subconsciente. Exercícios de autoimagem. Porque a autoimagem, ela é uma coisa. Um conjunto de crenças que pessoas de autoridade. Sobre você falaram que você era e você acredita. E não consciente. Mas inconsciente. E aí a autoimagem faz com que você mude essa percepção. E renove essas crenças. Através do autoconhecimento. Perfeito. Massa? Massa demais. Onde o pessoal te acha? No Instagram, galera. Já já eu vou pro YouTube. Fiquem atentos. Boa. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E no Instagram, arroba, eu sou o Bia Soares com dois S no final. Boa. Tá na descrição também. Tá na descrição, galera. Bia, muito obrigado. Foi muito show. Gostei muito do papo. Muita curiosidade. Muito bom, né? Muito louco. Eu que agradeço muito de verdade por essa oportunidade. Foi muito gostoso. Muito natural, né? A gente acaba... Ih, se deixar, a gente fica horas aqui. Pior que fica não, mano. É que agora, sei lá. Não sei que oração. Deve ser tarde. Que oração? Muita fome. Que? Gente, meia noite e meia. Socorro. Que doideira, mano. Foi mal, galera. Obrigado, galera. Beijos. Até a próxima. Até. Falou.